Bom, Boa tarde, ouvintes da Goa e Rock Web Rádio. Falamos ao vivo direto do estádio com o de Rodolfo Crespi, mais popularmente conhecido como Rua Javari, para acompanhar a partida entre Atlético Mineiro e Volta Redonda. Jogo válido pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vocês estão na companhia de Rodrigo Tonhato para acompanhar essa partida. decisiva, apesar que o público aqui decepcionando até o momento. Cerca aqui de 200 pessoas no estádio do Juventus, um público bem abaixo do que o moleque travesso conseguiu trazer durante os seus jogos. Para quem não conhece, aqui o campo do Juventus é um point entre pessoas que gostam, entre aspas, de futebol alternativo. trai muita gente, mas hoje realmente público bem baixo para acompanhar esse jogo. A Tortida do Galo, de certa forma, é até grande aqui em São Paulo. Muitos mineiros morando por aqui, mas não animou muita gente para comparecer ao estádio. Agora são 2 horas 43 minutos pelo horário brasileiro de verão. E vocês acompanham a nossa transmissão, obviamente, pelo nosso site golerock.com e também por aplicativos de rádio, TANIN, Rádios Net, Sex Radio, entre outros que agora eu não me lembro o nome. Pelo nosso site você consegue interagir conosco. O site é novo, estamos reformulando ainda, mas você já pode deixar o seu recado no mural, participar do chat. Ali também você pode pedir a sua música preferida. Então visita o nosso site ali. Estamos caminhando aos poucos, mas para sábado a gente espera que na estreia do Campeonato Paulista já esteja tudo ok com ele. Aí tem mais um portal para você acompanhar notícias, principalmente aqui dos times da grande São Paulo. Mas também tem outras formas de você interagir conosco na tarde desta quarta-feira. A primeira e a mais simples pelo WhatsApp. Anote o número da Golerock, é 11, prefixo de São Paulo, 97999-8778, repetindo, 1197999-8778. E também pelas mídias sociais da rádio, arroba Golerock no Facebook, facebook.com.br Golerock, ou Golerock como vocês preferirem, Twitter, arroba Golerock, twitter.com.br Golerock, e instagram, arroba rádio Golerock, instagram.com.br rádio Golerock. Então aí os canais para você interagir conosco. E-mail também, para quem é mais antigo, pode mandar também e-mail, contato arroba Golerock.com. Tem sempre o pessoal que manda. Às vezes a gente recebe aqui algumas cornetadas pelo nosso e-mail. E também para quem está no Twitter, pode usar a hashtag Golerock, que fica um pouco mais fácil de nós acharmos aqui a sua mensagem. Então é isso, o recado dado, Copa São Paulo de Futebol Júnior, 50ª edição, edição especial. Tivemos surpresas, favorito, Palmeiras, deu adeus ontem, perdendo para o Figueirense, em Capivari. Teremos clássico nas quartas de finais, Cruzeiro e São Paulo. Também podemos ter outro clássico nacional, vai depender aqui de Atlético e também do Vasco, que logo mais enfrenta o Curitiba. Mas antes de passarmos, de falarmos mais sobre a campanha dos dois times, vamos passar o cronograma dessas oitavas de final. Ontem foram quatro jogos, o Cruzeiro atropelou o Rio Preto, fez 6 a 0 em Marília. Com isso vai enfrentar o São Paulo, que superou o Mirassol por 3 a 0 em Araraquara, partida que você acompanhou na Go em Rockweb Rádio. E essa partida está marcada para amanhã às 9h30 da noite pelo horário brasileiro de verão. De novo, São Paulo jogando em Araraquara. Do outro lado da chave, o Guarani continua surpreendendo, superou o Botafogo por 1 a 0 o jogo em São Carlos. O Bugri segue na competição e vai enfrentar o Figueirense. Por enquanto, a surpresa dessas oitavas de final eliminou o favorito Palmeiras por 2 a 1 em Capivari. Palmeiras reclamou do gramado, que o gramado era ruim, só que o Palmeiras está jogando desde a primeira fase. Não deu para entender muito essa reclamação do Alvi Verde. E agora são 4 jogos, agora não, nessa quarta-feira, agora sim, às 3h da tarde, tem Atlético Mineiro e Volta Redonda. Voltaço também, boa campanha, eliminando Goiás, eliminando Portuguesa, Paraná, times tradicionais, Santo André também, que já foi campeão da Copinha, contra agora o poderoso Galo. na sequência, 5 e 15, o Grêmio, bom time do Grêmio, vai enfrentar o Aldaques em Osasco, Aldaques ao gozo do Fluminense, então Aldaques e Grêmio, 7 e meia, também com transmissão da Gwenrock, direto do estádio do Canindé, Coritiba e Vasco. Então, o chaveamento é o seguinte, quem passar entre Atlético Mineiro e Volta de Redonda, encara Coritiba ou Vasco, jogo na sexta-feira, provavelmente será o da 7 e 15, ou aqui na, se for da 7 e 15 vai ser no Canindé, né, provavelmente, já que o Javari não tem iluminação artificial, então vamos aguardar quem será, quem vai fazer o confronto. E fechando a programação das oitavas de final, às 9h45, tem Corinthians, e aí sim, a surpresaça dessa Copinha, Visão Celeste do Rio Grande do Norte, jogo em Barueri. Como já passamos, temos dois jogos confirmados para amanhã, 9h30, Cruzeiro e São Paulo em Araraquara, e a 7 e 15 com transmissão da Gwenrock, Guarani e Figueirense em São Carlos. Então fiquem ligados. Aqui na nossa programação, amanhã tem Guarani e Figueirense, na sexta vai ter uma das quartas de finais aqui na região da Grande São Paulo, e no sábado começa o Campeonato Paulista, Gwenrock estará direto do estádio do Paquembu com São Paulo e Mirassol. Vamos ver se o Jardim dá um jeito no Tricolor, que está difícil essa situação. Chegaram Hernanes, Pablo e São Paulo tomou um nabo lá na Flórida Cup. E no domingo, rodada dupla, Série A2, às 10 da manhã, aqui mesmo, na Javari, tem Juventus e Volto Poranguense, às 4 da tarde, direto do Canendete, em Portuguesa e São Bernardo. Então, essa é a nossa programação até o domingo. E na segunda e terça-feira vão acontecer as semifinais da Copinha. agora são 2 horas 49 minutos pelo horário brasileiro de verão. O público continua chegando, mas ainda de forma molorrenta, como diria o outro. A gente espera que, pelo menos, as arquibancadas aqui, as tribunas que ficam do outro lado fiquem lotadas. Vamos esperar. Então, é isso. Atlético Mineiro e Volta Redonda. Os dois times já estão confirmados, só que o time Fluminense já teve uma alteração após a a escalação divulgada pra gente. Estava o Guilherme, até que você já que viu lá no nosso Instagram. Não joga o Guilherme, vai jogar o Pedro Tomás no lugar dele. A gente também vai esperar. A gente vai dar a escalação Atlético Mineiro, só que teremos que esperar que durante o aquecimento a gente não conseguiu perceber qual foi, mas teve um atleta que saiu chorando do gramado, acabou sentindo. Aqui, aqui, ah! Ah, chegou na hora aqui a mudança então na escalação do Atlético Mineiro. Então, a gente não vai nem precisar fazer nada. Então, o número 10, Bruninho, acabou sentindo no aquecimento e está fora do jogo. fora 10, Bruninho. Então, na equipe do Galo. E o legal aqui da Javari que tem até o vendedor de sorvete aqui na cabine de imprensa, né? Estádio Raiz é outra história. Então, vamos com as escalações. Começando pela equipe mandante, pelo menos na tabela, na tarde desta quarta-feira, começando com o Clube Atlético Mineiro Galo Vingador com 1, Matheus Mendes, 2, Pedro, 3, Eric, e 4, Vitor Mendes. O lateral esquerdo é o número 6, o Hulk. Meio de campo com 18, Adriano, 5, Gabriel, 7, Igor Reis e a mudança de última hora, 23, Bruno, começando no lugar do número 10, Bruninho. À frente, 19, Pedro Luca e 9, o destaque do Galo, Alejandro. Alejandro com 2 R's, hein? Não confunda. Então, repeteco do Galo, 1, Matheus Mendes, 2, Pedro, 3, Eric, 4, Vitor Mendes, 6, Hulk, 18, Adriano, 5, Gabriel, 7, Igor Reis, 23, Bruno. À frente, 19, Pedro Luca e 9, Alejandro. Daqui a pouco a gente passa o banco, porque agora vamos respeitar o hino nacional brasileiro. E aí Amém. 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 O quarto árbitro é o senhor Carlos Eduardo Gomes. Agora são duas horas e 57 minutos pelo horário brasileiro de verão. Dos times estão no aquecimento final, enquanto os capitães ali vão se complementando. O Galo, a equipe da casa vai jogar com... Espera aí, isso é falta de água, pessoal. Deixa eu tomar aqui um golinho de água. Agora sim o Galo O time mandante em segunda tabela Vai jogar com a camisa branca Shorts negro e meiões branco Enquanto volta redonda com camisa Nas cores amarelo e negra Camisa listrada Shorts azul Que shorts azul? Shorts branco e meiões negros De onde eu tirei esse shorts azul Da camisa do volta redonda Quem tá de azul é arbitragem O Galo Que tem 100% de aproveitamento Até o momento na Copinha E estreou com vitórias por 2x0 sobre o Aquidauanense Depois fez 5x1 no Jacobina E derrotou o Agua Santa na última rodada por 1x0 Vencendo o seu grupo Em Diadema Na segunda fase enfrentou o Juventus Aqui mesmo na Javari, venceu por 2x1 E teve que voltar para a Diadema Batendo o Agua Santa por 1x0 A partida que ficou marcada pelo raio no gramado E agora encara a equipe Do interior fluminense Já o volta redonda estreou com vitória por 1x0 sobre o Paraná Na sequência perdeu para a Lusa no Canindé Pelo mesmo marcador Encerrou a participação conquistando a classificação Vitória por 1x0 contra o Santo André no Canindé Na seguinte fase se manteve em São Paulo Só que foi jogar no campo do Nacional E derrotou o Goiás por 1x0 Voltando para o Canindé na fase seguinte Derrotando a Portuguesa por 2x1 Na última segunda-feira E agora se credenciando Para enfrentar O Atlético Mineiro O Galo que vai atacar para Acho que está um pouco diferente aí da televisão Então o Galo vai atacar aqui Da nossa cabine Oposta da Rua dos Trilhos Vai atacar para o lado direito Para tentar Quem conhece a cidade de São Paulo Vai atacar para o gol da Rádio Auleste Enquanto o Volta Redonda Vai atacar para o gol da Paz de Barros Para o nosso lado esquerdo Público ainda baixo Mas tem alguns torcedores ali Cantando, tentando incentivar a sua equipe A bola vai rolar dentro de instantes Arbitragem Confirma os 11 atletas no gramado Quem tem a posse de bola É o Atlético É o Alejandro número 9 Ele que já marcou 2 gols Nessa copinha Uma rejuição Estamos só na espera Agora sim Apito o árbitro Rola a bola Começa Atlético Mineiro E Volta Redonda Partida válida pelas oitavas De final da Copa São Paulo De futebol júnior O Galo vai trocando passes No seu campo defensivo Bola com o Eric Toca curto Chamando o Hulk Hulk recebe Bola mais à frente com o Bruno Caiu pediu falta Arbitragem para e marca Na chegada do Júlio César É falta para a equipe mineira É falta para o Atlético Quem vai para a cobrança É o número 6 Hulk Espera a movimentação de alguém Então o Bruno ao seu lado Ele toca curto com o Gabriel Recebe a bola Número 5 Inverte chamando do lado direito A passagem do Adriano Recebe a bola O volante tem curto ao seu lado O Pedro é o que ele faz Toca com o número 2 Bem à nossa frente Para, pensa Sobe a marcação em cima dele Centraliza a bola No círculo central do gramado Com o Gabriel Tenta o passe mais à frente Se movimenta Recebe a bola O Igor Reis Toque curto Alejandro tenta a tabela Mas afasta-te lá A defesa do Volta Redonda Chance de puxar o contra-ataque Vai avançando pelo lado esquerdo A equipe com o número 18 Com o Caio Faz o corte em cima da marcação Manda para a passagem do Leandro Leandro vai até além de fundo Pode fazer o cruzamento Dentro da área Demorou bastante Agora sim Manda a bola para a área Afasta de lá A defesa do Galo E a bola vai parar na rua Não, acabou quicando Aqui Fica dentro do estádio É lateral para a equipe De volta Redonda pelo lado esquerdo Do campo de ataque Quem vai para a cobrança É o Leandro Já passamos o primeiro minuto De partida E mandou ali um lateral Bizarro Direto pela linha de fundo Reposição para o goleiro O Matheus Mendes Ele que sofreu apenas Dois gols Na competição E um abraço A audiência qualificada Para o Ale Ferreira Aqui na nossa escuta O melhor comentarista De rugby do Brasil Também acompanhando Ele que tem muitos causos Aqui na Javari E com certeza Durante a transmissão Vai contar mais um para a gente Do que ele já fez A Ale cresceu Aqui na MOC Lá vai a equipe Do volta redonda Mas foi desarmado O número 18 Caio Briga por ela Ganha a equipe Do volta redonda Vai avançando O número 15 Pedro Tomás Pelo lado esquerdo Chega do lado dele O Caio Vai enfrentar a marcação adversária Bem do lado Da lateral Deixa a bola Com o número 18 Rodando na frente O chute Chute perigoso Do Romário Artilheiro da equipe Na copinha Com dois gols Se movimentou bem Mas chutou o rasteiro Para a defesa Tranquila do goleiro Matheus Mendes Já põe a bola Pelo lado esquerdo Da defesa Com o número 3 Eric Ele que já inverte Chama o Vitor Mendes Pelo lado direito 2 e 20 Desce a etapa Inicial Lançamento à frente Buscando a passagem Do Igor Domina a bola Número 7 Espera a chegada De alguém Toca com o Pedro Luca De novo com o Igor Tenta cortar a marcação Entre dois atletas Assim que recomeçar O campo da Javari É curto Então os atletas Não vão encontrar Muito espaço Para conseguir Criar jogadas O Atlético vai avançando Pelo lado direito Tentou o Pedro O drible da vaca Foi desarmado Pela equipe do Volta Redonda Que tenta sair De um contra-ataque Pelo lado esquerdo Leandro toca Mais à frente com o Caio Domina a bola Número 18 Inverte para a subida Do Júlio César Que não conseguiu dominar Com a cabeça A bola vai direto Pela linha lateral É lateral para o Galo Quem vai para a cobrança É o Alejandro? Não Deixou ali com o Hulk Hulk espera a movimentação De alguém Toca com o Bruno O Bruno domina Deixa atrás Corta a marcação Gabriel Centraliza com o Adriano Adriano deixou a bola escapar Recuperação do Volta Redonda Chance de puxar o contra-ataque Vai avançando Lançamento buscando O Bambam foi muito forte O passe do Romário A bola vai direto Nas mãos do goleiro Matheus Mendes Que faz a defesa Já sai jogando curto Pelo lado direito Da defesa Com o Vitor Mendes Início de partida Aqui na Javari E bate aquele vento gelado E aqui Risco de chuva É gigantesco Até porque aqui A cobertura da caminha de imprensa Não é muito grande Se vier uma chuva lateral Aqui Estamos F Três pontinhos Lançamento à frente Buscando Vigura a faça De lá Defesa do Volta Redonda Tenta sair para o ataque Mas também além de o campo Ser curto É bem regular Aqui várias falhas No gramado Lá vem de novo Atlético Pelo lado direito Pedro Luca Tenta a tabela Com Igor Reis Faz a volta na marcação Deixa atrás com Adriano Adriano centraliza Com Gabriel No círculo central do gramado Recebe a bola Número 5 Se movimenta mais à frente Recebe o Bruno De novo com Gabriel Já tem o Hulk fazendo Passagem pelo lado esquerdo Mas ele toca curto Atrás com o Eric Recebe a bola O zagueiro Para Pensa Mais uma vez Com o Gabriel Gabriel tenta sair da marcação Manda pelo lado direito Com o Vitor Mendes Tem aberto o Pedro Com espaço Para avançar O que ele faz Toca com o número 2 Já no campo de ataque Recebe a bola Manda com o Adriano Vai avançando o número 18 Abre na esquerda O passe foi errado Mas também o corte Não foi muito bom Da equipe do Volta Redonda Com isso Voltou nos pés do Adriano Que manda atrás Com o Eric Eric na esquerda Com o Hulk De novo no campo de ataque Equipe do Atlético Mineiro Passe mais à frente Com o Gabriel Tenta a tabela com o Hulk Hulk manda a bola mais à frente Tenta a triangulação Bola chegando no Alejandro Tentando cortar a marcação Sobrou com o Igor Igor de novo com o Alejandro Volta com o número 7 Passe à frente Afasta de lá Defesa do Volta Redonda Que tenta puxar o contra-ataque Só que ninguém pegou a bola Fica com o Igor Reis Cortou a marcação Passou pelo segundo Pelo terceiro Abriu na esquerda Cruzamento do Bruno Na área Passa por todo mundo E afasta de lá Defesa do Volta Redonda Que tem agora Chance de puxar o contra-ataque Protege o Jô E já perdeu a posse de bola Volta com o Galo E a gol em Rocky Traz a emoção do esporte Para você 5 do primeiro tempo Atlético Mineiro 0 Volta Redonda Também 0 Em partida válida Pelas oitavas De final da Copa São Paulo de Futebol Júnior Quem vencer Enfrenta nas quartas Coritiba ou Vasco Partida que a Go and Rock Também transmite Direto do estádio do Canindé A partir das 7 e 10 da noite O marcador Go and Rock Oferecimento da Acuchope Acuchope Duas décadas De tradição No mercado De materiais para acupuntura Confira as ofertas A loja no site Acuchope.com.br Acuchope Com 1, 2, 6 Lavaio Galo Lançamento do Hulk Buscando Alejandro Teve um pezinho O Salvador protege E afasta de lá o perigo Igor Gomes Buscando Romário Tem nome de craque Só que a bola não chegou nele Foi parar na arquibancada Da rua Já varei do estádio Com o de Rodolfo Crespe Posse de bola Para o Galo O Ale já manda aqui O seu primeiro caos Eu já fui em jogo Do Juventus Onde chovia no gol Da Paz de Barros E não chovia no gol Da Radial Que beleza Falou que ainda vai contar A história do Kombi Essa história do Kombi Está virando lenda Essa história do Kombi Da Javari Vamos esperar aqui Para a próxima vez O Aleiro está presente Na nossa transmissão Também elogiando O Igor Reis Bola com o Atlético Vai avançando Para o campo de ataque Vitor Mendes Toca curto com o Pedro Pedro mais à frente Com o Adriano Recebe a bola número 18 Tem uma movimentação Do Pedro Luca Ele volta com o Pedro Pedro recomeça No campo defensivo Com o Eric Eric agora sim Manda para o Gabriel Com espaço para avançar O número 5 Recebe no círculo central Do gramado O passe com o Alejandro Tentou o toque de primeira Passe errado Recupera a equipe Do volta redonda Tentando pujar o contra-ataque Só que o passe para o Caio Foi muito forte E fica com o Pedro Recomeçando o lateral direito Com o Vitor Mendes E a torcida do Galo Volta A incentivar a sua equipe Aqui no estádio Juventus Lançamento à frente Buscando o Bruno Afasta de lá a defesa Com o Igor Gomes Se complica o Júlio César Volta de novo Com o Igor Gomes Tenta fazer o corte Deixa para trás O Pedro Luca Dá um chutão para frente Buscando o Romário Romário contra o Eric Tenta avançar Número 9 O Eric protege com o corpo Vai chegar primeiro E sai jogando bem Domina o número 3 Se livra do centroavante Adversário E toca curto Com o Vitor Mendes 7 e 20 Na etapa inicial Segue 0 a 0 E o Atlético Já jogou aqui na Javari Deveria ter um pouco mais Melhor conhecimento Aqui do estádio Para não trocar tantos passes Para ser mais direto Agora caiu o Bruno Pedindo falta Arbitragem Para e marca Na chegada do Bambam Falta já cobrada Pelo número 23 Recebe a bola O número 18 O Adriano Manda pelo lado esquerdo A defesa com o Eric Eric tem espaço para avançar Tem o Hulk mais aberto É o que ele faz Toca com o número 6 Hulk com o Gabriel Deixou a bola escapar A marcação em cima dele Ele protege no corpo Gabriel vai avançando Da esquerda Para a direita Toca curto Com o Vitor Mendes Vai passando o Pedro Vitor Mendes Olha para frente Não sabe o que faz Dá um chutão para frente Buscando o Igor Reis Tenta ganhar no corpo Mas chega a primeira Afasta de lá A defesa com o Gabriel Pereira A bolsa direto Pela linha Lateral É lateral Já cobrado pelo Pedro Tenta a tabela Chega Afasta de lá De novo A defesa do Volta Redonda Briga por ela O Romário Mas chega primeiro Gabriel Dá um toque de cabeça E a bola fica Com o capitão Vitor Mendes Que recomeça Com o goleiro Matheus Mendes Galo já teve a primeira Boa chegada Pelo lado esquerdo Mas não conseguiu Ainda finalizar No gol Defendido Pelo Adni O que faz o lançamento Buscando o Igor Reis Pelo lado direito Mas quem chega primeiro Afasta de cabeça o Leandro Chance de contra-ataque Da equipe do Volta Redonda Pelo lado esquerdo Vai avançando O Caio Já contra a marcação Do Pedro Que chega muito bem Faz o corte Arbitragem para E marca a lateral Para o Volta Redonda O Pedro tentou ganhar No grito O lateral para o Galo E conseguiu Não porque o árbitro Marcou lateral Para o Volta Redonda E o assistente não Marcou para O Atlético Mineiro Que já cobrou E vai jogando No seu campo defensivo Com o Gabriel O Gabriel atrás E começa com o Eric Nove minutos O primeiro tempo Segue 0 a 0 O placar aqui na Moca Na Moca Meu O bairro tradicional Na cidade de São Paulo Victor Mendes Toca curto com Pedro Pedro recebe Com o Adriano Sobe a marcação Em cima dele Protege Manda com o Gabriel O time do Volta Redonda Tenta sufocar A saída de bola O Atlético Mineiro E a bola bateu Na mão do Romário É lateral Lateral não é falta Para o Atlético Mineiro É narrador Começou aí Mais ou menos Esse pega Agora no tranco Bola com o Hulk Pelo lado esquerdo Domina Tenta o passe A frente A bola bate Em cima da marcação Do Jô Sai direto Pela linha Lateral É lateral Para o Galo Já cobrado Chega e afasta De lá Defesa do Volta Redonda De novo O lateral Vai ganhando Alguns metros Na equipe mineira Quem vai para a cobrança É o Hulk Tem o Alejandro Mais à frente Se movimenta Recebe a bola Número 9 Protege no corpo Tenta girar Contra a marcação Dupla E ganha de novo O lateral Para o Atlético Já praticamente Na linha Da área Adversária Vamos chegando A 10 minutos Vamos esperar A definição Desse ataque Antes de tirarmos O placar Nesta quarta-feira Lateral cobrado Protege o Igor Reis Contra a marcação Adversária Vai tentar ganhar Esse canteiro Mas chega muito bem Ganha o Júlio César Afasta de lá o perigo A bola volta Com o Adriano Protege Chega a marcação Em cima dele Passa entre dois Mas chega E afasta de lá o perigo Gabriel Pereira Dá um bicão Para o alto E a Goenrock Traz a emoção Do esporte Para você 10 minutos E 20 segundos O primeiro tempo Atlético 0 Volta redonda Também 0 Aqui no estádio Da Rua Javari Zona leste Da cidade De São Paulo Teremos outros Três jogos Nesta quarta-feira 5 e 15 Aldax e Grêmio 7 e meia Curitiba e Vasco 9 e 45 Corinthians E Visão Celeste A Goenrock Acompanha Curitiba e Vasco Direto do estádio Do Canindel Marcador Goenrock Oferecimento da Acuchope Acuchope Duas décadas de tradição No mercado de materiais Para acupuntura Confira as ofertas Da loja No site Acuchope.com.br Acuchope Com 2,6 Volta redonda Subiu pela primeira vez Disculou um escanteio Tem escanteio Pelo lado esquerdo Quem vai para a cobrança Lentamente É o Leandro Daqui a pouco a gente tem A participação do Alê Perguntando Acho que dá até Para responder agora Esse time do Atlético Um dos favoritos Se enxerga forte O Atlético Principalmente pela chave Teria o Santos Aí pelo meio do caminho Conseguiu se livrar Tem o caminho Um pouco mais aberto Do que os seus rivais Os times mineiros Chegando forte Nesta copinha Tanto o Atlético Quanto o Cruzeiro Arbitragem Autoriza a cobrança De escanteio Bola lançada na área Quem é que sobe Na segunda trave Toque do Romário Direto pela linha de fundo Estava ali No lance O Matheus Para fazer A proteção E ganhou Tiro de meta Para cobrar 11,50 Deste primeiro tempo Segue 0,00 O marcador Aqui na Javaria Pedindo que o zagueiro Suba Agora sim Manda a bola Para frente Matheus Mendes Na direção do Igor Reis Consegue o toque De cabeça Mas cabeceou Para trás Briga para ela Adriano Dá um toque Mas deu de graça Para a equipe Do Volta Redonda Com o Valdão Valdão abre na direita Para a passagem Do Júlio César Pelo lado direito Voltaço Tenta chegar ao campo De ataque Tenta criar Outra oportunidade O Júlio César De novo recebendo Do Valdão Mas chegou na marcação Afastando de lá o perigo Pedro Luca A bola sai direto Pela linha lateral É lateral Para o Volta Redonda Quem vai para a cobrança Júlio César Mandando a frente Protege o Romário De costas Contra a marcação Número 9 Espera chegar de aguinho Júlio César Faz o lançamento na área A bola passa por todo mundo Passa pelo Caio Tenta chegar o Leandro Consegue colocar na frente Bateu para o meio Afasta de lá o Adriano Mas não tem ninguém Do Atlético na frente A bola volta Com a equipe fluminense Volta com Pedro Tomás Que domina Toca curto com o Valdão O Valdão prefere Recomeçar com Gabriel Pereira Número 4 Inverte e chamou Rodrigo Gomes O Atlético mais recuado Não pressiona A saída de bola Do Volta Redonda Manda com o Júlio César Recebe a bola Número 2 Manda a frente Para a passagem de quem Passou pelo Romário Tenta chegar na bola Não conseguiu o Bambam Quem chegou primeiro Foi Matheus Mendes Que vai sair jogando Com a sua dupla de zaga Sá jogando Com o Vitor Mendes Manda mais a frente Com o Adriano Recebe a bola Número 18 Abre na direita Com o Pedro O Pedro prefere Recomeçar com o Vitor Mendes Mais uma vez O Volta Redonda Sobe um pouco A marcação Com praticamente uma linha de seis Não chega sem ser uma linha de dois Com uma de quatro atrás São seis atletas Mesclados Tentando forçar o erro Do Galo Na defesa Bola com o Gabriel Recebe o número cinco Centraliza com o Adriano No círculo central do gramado Dominou Errado Chega a marcação em cima dele Consegue mandar na direita Chamando o Pedro Recebe a bola número dois Oriente seus companheiros De novo com o Adriano Tem o Bruno a seu lado O passe com o Igor Igor abriu na direita Para o Pedro Só que o passe foi muito forte Sai direto pela linha lateral É lateral para o Volta Redonda Quem vai para a cobrança É o número seis Leandro Manda a frente Domina a bola no peito Caio tenta sair da marcação dupla Brigou por ela O Igor e a arbitragem Para e marca o que? Marca lateral para o Galo Não conseguiu Caio passar entre dois atletas Lateral cobrado Passou Pelo jogador Pedro Luca Afasta de lá A defesa do Volta Redonda Só que deu de graça A bola para o Hulk Que domina Faz lançamento buscando o Alejandro Toque do Júlio César para cima Completa dali Afasta o perigo Igor Gomes Bola ainda sendo disputada No alta Volta com o Hulk Hulk coloca na frente Contra a marcação dupla Mas foi desarmado pelo Júlio César Bola fica com quem? Fica com o Volta Redonda Domina a bola O número 18 Caio Passe a frente Desfiou na marcação Saiu direto pela linha lateral É lateral para a equipe do interior fluminense Quem estava na bola era o Bambam Dava a equipe do Volta Redonda Passa o Baldão pela marcação Abriu para o Júlio César Só que o passe foi muito forte O Bambam tentou dominar Afasta de lá a defesa E a bola vai passeando No telhado da rua Javari É lateral para o Voltaço Lateral pelo lado direito Do campo Ofensivo Júlio César na cobrança Manda a bola mais à frente Domina de costas Contra a marcação Tenta a tabela O Jô Cruzamento do Júlio César Afasta de lá o perigo Vitor Mendes Continua brigando ainda A equipe do Voltaço A bola volta com quem? Volta com o Júlio Toque de cabeça à frente O Júlio César domina Tenta colocar na frente Contra o Hulk Que protege Ganhando o corpo Afasta de lá o perigo A bola bateu por último No jogador do Volta Redonda Foi parar na torcida do Atlético E é lateral para o Galo E a Goi Rock Traz a emoção de esporte Para você 15 minutos 30 segundos O primeiro tempo Atlético Zero Volta Redonda Também zero Pelas oitavas de final Da Copa São Paulo De futebol Júnior Ontem quatro jogos Rio Preto zero Cruzeiro seis Botafogo zero Guarani um Mirassol zero São Paulo três Palmeiras um Figueirense dois E assim já temos As duas primeiras Quartas de final Definidas Cruzeiro e São Paulo Guarani e Figueirense O marcador Goi Rock Oferecimento da Acu Shop Acu Shop Duas décadas de tradição No mercado de materiais Para a compontura Confira as ofertas Da loja no site Acu Shop .com.br Acu Shop Com Um Dois Seis Lava a equipe Do Volta Redonda Leandro se complicou Com a bola Mesmo assim ganhou Toca curto com Caio Caio curta a marcação Pode tentar o chute Bateu do canto Defendeu o goleiro Boa chegada do Volta Redonda Passe com Caio Saiu da marcação Tentou buscar o canto A bola não foi muito forte E conseguiu fazer A defesa O goleiro atleticano Outra boa chegada Na equipe mineira Temos também Não divulgando Mas temos a live Nosso Youtube Temos ali o Pablo Provocando o galo Dizendo que o galo Não vai aguentar Obrigado pela participação Você também pode Mandar o seu recado Pelo nosso site Pelo WhatsApp Da rádio Que é o 119 7999 8778 Repetindo o número Da GoiRock 119 7999 8778 Ou pelas mídias sociais Arroba GoiRock Facebook E Twitter Arroba Rádio GoiRock No Instagram E lá vai a equipe Do Volta Redonda Bola com o Júlio Cesar Pelo lado direito Recebe a bola Número 2 Tenta cortar a marcação Tem o Pedro ao seu lado Recebe a bola Pedro Tomás Vai passando o Leandro Pelo lado esquerdo O passe mais à frente Com o Caio O Caio com o Romário Romário bateu em cima Da marcação E vai o Matheus Mendes Para fazer a defesa Acho que não percebeu o Romário Que não estava Numa boa posição Para o chute E que tinha um companheiro Passando sozinho Pelo lado esquerdo Outra boa Chance desperdiçada Pela equipe Do Vale do Paraíba Lado do Rio de Janeiro Lava a equipe do Galo Tentando avançar Para o campo de ataque Bola com o Gabriel Inverte Chamando a passagem do Pedro Pelo lado direito Domina a bola Número 2 Tem o Alejandro mais à frente O lançamento buscando o Alejandro Dominou na área Pode fazer Bateu Defendeu O goleiro Não pegou Em cheio Na bola O Alejandro Bateu fraquinho Para a defesa Do goleiro Adni Que defendeu Em dois tempos Primeira finalização Do Galo Com mais perigo Neste primeiro tempo Lava de novo a equipe O Igor Reis Chega Afasta de lá O Júlio César Reclama de mão A equipe do Atlético Mineiro A arbitragem não marca nada O Júlio César Abre pelo lado esquerdo Chamando o Leandro O jogo começa a pegar fogo Aqui na Javaria Os dois times Atacando Bola com o Caio Pelo lado esquerdo Recebe o número 18 Tenta cortar a marcação Toca curto Quem fica com a bola É o Pedro Tomás Vai avançando Piso na bola O Pedro Tomás Recuperação do Atlético Vai avançando o Bruno Lançamento buscando o Igor Reis Pelo lado esquerdo O passo é muito forte Conseguiu chegar dentro da área Dominou Mas chegou muito bem Na marcação Igor Gomes Afastando de lá o perigo A bola sai direto Pela linha lateral É lateral Para o Atlético Mineiro Pelo lado esquerdo Do campo de ataque Agora é a vez Do Galo Mostrar as suas asas Que beleza Lateral cobrado O Igor Reis De novo com o Hulk E começa com o Gabriel Domina a bola Número 5 Vamos chegando a 19 minutos Desde primeiro tempo Oriente os seus companheiros Mas prefere deixar atrás Com o Eric Que corta a marcação Um passe mais a frente Com o Igor Tenta cortar a marcação O Igor coloca a bola Na frente buscando o Hulk Pode fazer o cruzamento Na área Tem o Alejandro posicionado De novo por baixo O cruzamento do Hulk Pegou a bola na bola Afasta de lá A defesa do Volta Redonda Direto No pessoal da Federação Ali posicionado Na parte central Do gramado Lateral para o Atlético Mineiro Quem vai para a cobrança É o Hulk Cobra com o Gabriel O Gabriel de novo com o Hulk Passe Com o Adriano Chegou a marcação Em cima dele Chegou o Pedro Tomás Arbitragem Para e marca Lance perigoso Do número 15 É falta Para o Atlético Mineiro Falta em dois lances Quem vai para a cobrança É o Adriano Nada de jogar a bola na área Espera sair jogando A movimentação de alguém Toca atrás Com o Eric Eric de novo com o Adriano O Gabriel melhor dizendo Manda mais a frente Com o Pedro Luca Agora sim Manda com o Adriano No círculo central do gramado Tem o Pedro pelo lado direito É o que ele faz Chama a passagem do lateral Tenta a tabela Bruno de novo com o Adriano Recomeça com o Vitor Mendes No campo defensivo E a Golden Rock Traz a emoção do esporte Para você 20 minutos Do primeiro tempo Atlético Mineiro 0 Volta redonda Também 0 Daqui a pouco eu falo Chute de longe do Gabriel Sem direção Direto pela linha de fundo Galo 0 Voltaço 0 Voltaço 0 Pelas oitavas Final da Copa São Paulo de futebol O Júnior Hoje a Gwen Rock Transmite Curitiba E Vasco Que serão Que pode ser Quem ganhar Será o adversário De Atlético Volta redonda A partir das 7h15 Direto do estádio Do Canendé A bola rola 7h30 pelo horário Brasileiro de verão E amanhã A partir das 7h15 Tem Guarani Figueirense Quartas de final Direto de São Carlos O marcador Gwen Rock Oferecimento da Acu Shop Acu Shop Duas décadas de tradição No mercado de materiais Para a acupuntura Confira as ofertas Da loja no site Acu Shop .com.br Acu Shop Gol 2,6 Lá vai de novo Equipe do Volta Redonda Passe pelo lado direito Lançamento na área Buscando o Romário A bola bate em cima Da marcação Sai direto pela linha Lateral É lateral Para a equipe Fluminense Lateral já cobrado Buscando o Romário Afasta de lá Defesa do Atlético Mineiro Mas briga por ela Romário Protege na chegada Do Eric Toca curto Com o Jô O Jô protege Tenta sair da marcação Do Igor Reis Faz o lançamento A bola bate em cima Da marcação Sai direto pela linha De fundo É escanteio É escanteio Para o Volta Redonda Escanteio Pelo lado direito Estamos Aguardar Quem vai para a cobrança É o número 20 O Bambam Que beleza, hein Começou o Big Brother Já tem o Bambam Aqui em campo, hein Gente Que faz, hein Também o narrador Lembrar do Big Brother, hein É Escanteio Para o Volta Redonda Segue o jogo Quem vai para a cobrança É o Bambam Os dois zagueiros Dentro da área Bola lançada Quem é que sobe? A bola foi para trás Mas segue ainda Dentro da área do Atlético Caio Alejandro Pede falta Arbitragem Não marca nada Afasta de lá o Igor Fica com quem fica Com Volta Redonda Lumina a bola Pelo lado direito A equipe Com o Bodão Bodão Deixa atrás O Pedro Tomás Sai da marcação Volta de novo Com o Bodão Tem que estar a tabela Pedro Tomás Vai Passe ali à frente A bola bate em cima Da marcação Sai direto pela linha Lateral Lateral já cobrado Com o Júlio César Mandando com o Bambam Bambam Para o Caio Dominou a bola Bateu direto Para o gol Da trave Cosi marca um golaço Aqui na Javari O número 18 Caio Surpreendendo O goleiro Matheus Mendes A bola volta Com Volta Redonda Volta com o Bodão Bodão domina Centraliza a bola No círculo central Do gramado Com o Pedro Pedro Tomás Manda a bola Mais à frente Com o Bambam Domina a bola O número 20 Faz o lançamento Em cima do Hulk Era para a passagem Do Júlio César E a bola sai direto Pela linha Lateral Quase Quase Um golaço Do Volta Redonda Abrindo o marcador Bela finalização Do Caio Tentou ali Um chute de rosca Atirando Do goleirão E a bola explodiu Na trave Lateral cobrado Lá vai de novo A equipe Fluminense Recomeça no campo defensivo Recomeça com o Gabriel Pereira Abre na esquerda Chama da passagem Do Leandro 23 minutos Este primeiro tempo Tentou passe Para o É o set de jogo Que caiu aqui Pelo lado esquerdo A bola bate No Bruno Sai direto pela linha Lateral E lateral Para o Voltaço Lateral cobrado Lançamento Do Gabriel Pereira Para ninguém A bola sai direto Pela linha Lateral E lateral Para o Galo Quem vai para a cobrança É o Pedro O Oriente Os seus companheiros Tem o Bruno Mais à frente Também chega Ali perto O Adriano Para tentar ajudar Bola Chamando o Bruno Saiu da bola Quem afasta de lá É o Leandro A bola fica com quem Fica com a volta redonda O jogo Cabeceu errado Bola volta com o Galo Domina no peito O Pedro Luca Fez um corte na marcação Passou pelo primeiro Bola para o Alejandro O Alejandro estava um pouco À frente Subiu a bandeira Subiu a bandeira Do assistente Número 2 Do senhor William Trufelli Malakias É infração para a equipe Do Rio de Janeiro Que vai sair jogando Com o Gabriel Pereira E neste fim de semana Começa o Campeonato Paulista Você terá cobertura Completa aqui na Going Rock Direto do estádio Do Paquimbu No sábado À sete e meia Tem São Paulo E Mirassol Domingo Rodada dupla Estreia de Juventus E Portuguesa Na A2 Moleque Travesso Recebe aqui mesmo Na Javari O voto por Anguense E a Lusa Encara o São Bernardo No estádio Do Canindé A equipe do Volta Redonda de novo Pelo lado direito O Júlio César Tentando o passe Para o Bubão Chega a primeira face De lá Defesa lateral Já cobrado pelo Júlio César Mandando à frente Domina o Romário de costas Contra a marcação Cai, pede falta Na chegada do Eric Levanta, domina Júlio César de novo Recebe, vem cortando Para o centro Deixa atrás com o Bodão Bodão tenta cortar Na marcação Inverte, chamando a passagem Do Leandro O Leandro tem liberdade Se dominar é perigo Domina a bola número 6 Fez o lançamento na área Buscando o Key Toque de cabeça Afasta de lá Defesa do Galo E a sobra fica com Pedro Que domina E vai sair jogando Toque o passe Não foi bom Para o seu companheiro E apenas lateral Para a equipe do Vale Do Paraíba Fluminense Quem vai para a cobrança É o Leandro Número 6 Espera a movimentação De alguém Tem o Júlio mais à frente Pede a bola Também chega ali perto O número 15 O Pedro Tomás Ele foi com o Júlio Tentou dominar Chega o Bruno Bola dividida É de novo o lateral Para o Voltaço Vai avançando aos poucos O Leandro Tentando Encontrar alguém Livre Vai trocando passes Bola com o Pedro Tomás Domina a bola número 15 E tenta a tabela Bola de novo Com o Leandro O jogo sai da marcação Vai até a linha de fundo Fez o cruzamento Na área Não Direto pela linha de fundo A bola bateu na rede Pelo lado de fora O Matheus Mendes Apenas observou É posse de bola Para a equipe De Belo Horizonte E a Goenrock E a Goenrock Traz a emoção do esporte Para você 25 e 50 Do primeiro tempo Galo zero Volta redonda Também zero Em partida válida Pelas oitavas De final da Copa São Paulo De futebol júnior Aqui na rua Javari No estádio Do Juventus Ainda hoje Temos Gremi Aldakis Curitiba e Vasco E Corinthians Divisão Celeste O marcador Goenrock Oferecimento da Aco Shop Aco Shop Duas décadas de tradição Mercado de materiais Para a compontura Confira as ofertas A loja no site Aco Shop .com.br Aco Shop Com Dois Seis Vai de novo Volta redonda Bom passe Para o Jô Pelo lado esquerdo Se dominar é perigo Recebe a bola número 7 Tem apenas o Romário Dentro da área Ele faz o lançamento Buscando o número 9 Passa por todo mundo Recupera o Bambam Mandou para o meio Afasta de lá o Eric Afasta o perigo O Alejandro domina Chance de contra-ataque Mas não conseguiu virar Tinha passagem Do seu companheiro Vai caindo E a arbitragem para E marca falta É falta para o Galo Volta redonda Já equilibra a partida E tem mais oportunidades Que o Clube Atlético Mineiro Jogo equilibrado Jogo bom Jogo corrido Aqui no estádio Com o de Rodolfo Crespi Lá vai de novo o Galo Eric com o Gabriel Recebe a bola número 5 Contra a marcação Do Bambam Espera a chegada de alguém Recomeça no campo defensivo Com o Eric mais uma vez Bola com o Victor Mendes Recebe a bola Número 4 Tem o Pedro ao seu lado Também o Adriano Pedindo para que ele avance Toca com o lateral direito Para Pensa Volta de novo Com o Victor Mendes Volta redonda Subindo bem a marcação O Galo não encontra muito espaços Para chegar ao campo ofensivo Bola de novo com o Adriano Abre na esquerda Chamando o Gabriel Toca curto com o Eric Recebe a bola Número 3 Vai rodando a bola De um lado para o outro Tentando achar um espaço A equipe mineira Lançamento do Victor Mendes Chamando a passagem Do Pedro Chega a primeira Afasta de cabeça o Leandro A bola fica com quem? Fica com o Voltaço Com o jogo que deixa atrás Com o Gabriel Pereira Sai jogando no toque Pedro Tomás Só que errou Passa e a bola sai direto Pela linha lateral É lateral para o Galo Com o Pedro Pedro manda com o Alejandro Chega primeiro O pezinho do Pedro Tomás Domina O Alejandro pisa na bola Continua brigando ali Com o Pedro Tomás Que leva o melhor no pé de ferro Passe para o jogo Pelo lado esquerdo Bom contra-ataque Para a equipe do Volta Redonda Domina o número 7 Espera a chegada de alguém Contra a marcação Do lateral direito do Galo Prefere recomeçar com o Leandro Passa com o Pedro Tomás É forte Tentou mandar na frente Chega primeiro o Victor Mendes Domina e toca curto Com o Pedro Faz o lançamento Buscando o Alejandro Sai da bola Toque de cabeça do Igor Gomes Volta para a equipe Do Volta Redonda Pelo lado esquerdo Com o Leandro Já no campo de ataque Domina a bola Número 6 Vai avançando O Ju fica no campo defensivo Recebe agora sim O número 7 Para Pensa E recomeça Com os seus zagueiros Com a sua dupla de zaga Recomeça Com o Gabriel Pereira 28 minutos e meio Segue 0 a 0 O placar Lançamento à frente Buscando a passagem do Caio Recebe a bola Número 18 Lançamento Buscando o Romário Afasta de lá Zaga Completa dali Bobiou o Júlio César Com o Romário Dominou Bateu lá em cima Da zaga Sobrou com uma bola Bateu Para fora Não pegou Bem na bola De novo Volta Redonda Chega com muito perigo Quase quase Abrindo o marcador Aqui na moca Agora foi muito bem A zaga Da equipe mineira Também ali Quase quase Bateu roupa ali O Júlio César Aproveitando Mas no final Final feliz Para o Galo Vai sair jogando O Matheus Mendes Olha para frente Reclama dos seus atacantes Não estão bem posicionados Manda a bola Onde não tem ninguém Afasta de lá O Pedro Tomaz Mas deu no pé Do Pedro Luca Domina a bola Número 19 Vai avançando Tem o Igor Se movimentando pelo lado direito A bola chegando no número 7 Para com o Pedro Luca De novo Tentou sair da marcação Caiu de falta Arbitragem Marca apenas lateral É lateral para a equipe mineira Lateral já cobrado Pedro Luca com o Pedro Domina a bola Número 2 E recomeça Com o Vitor Mendes Manda no círculo central do gramado Com o Eric Recebe a bola Número 3 De novo Manda agora Mais à frente Com o Adriano Recebe a bola Número 18 Tem o Pedro Trouxe o lado Lançamento Para ninguém Afasta de lá Defesa do Volta Redonda A bola volta Com o Galo Volta de novo Com o Vitor Mendes Pelo lado direito Da defesa Mais à frente Quem recebe a bola É o Pedro Luca Tem a movimentação do Pedro Ele corta a primeira marcação Pedro Luca Passa pelo segundo Não cortou Agora sim Muito bem Tem espaço Tenta a tabela com o Igor Mandando a bola Para o Pedro Feteli De fundo Lançamento na área Que é que chega Afasta de lá Defesa Toque providencial do Igor Sai a equipe do Volta Redonda Boa troca de passes O Caio coloca a bola na frente Mas chega bem na cobertura O Hulk toca atrás Com o Vitor Mendes Vai avançando pelo lado direito Tenta fazer a volta Na marcação Sai muito bem O número 4 do Galo E vai recomeçar a jogada Mandando na esquerda Chamando a passagem Do Hulk Recebe a bola O número 6 Esse movimento Bruno Pede a bola A bola vai para ele Bruno de primeira com o Hulk Domina o número 6 Contra a marcação adversária Tenta colocar na frente Carrinho afasta De lá o Júlio César Bola sobra com quem Sobra com o Caio Domina Chance de novo De contra-ataque Para o Volta Redonda Tem um jogo pelo lado esquerdo Passe para ele Recebe a bola número 7 Vai passando também o Leandro Ele faz o corte na marcação E recomeça E a Goin Rock Traz A emoção do esporte Para você 30 e 50 do primeiro tempo Atlético 0 Volta Redonda Também 0 Pelas oitavas de final Da Copa São Paulo De Futebol Júnior Aqui no estádio Com o de Rodolfo Cresp Ontem 4 jogos Rio Preto 0 Cruzeiro 6 Botafogo 0 Guarani 1 Mirassol 0 São Paulo 3 Palmeiras 1 Figueirense 2 O marcador Goin Rock Oferecimento da Acu Shop Acu Shop Duas décadas de tradição No mercado de materiais Para acupuntura Confira as ofertas Da loja no site Acu Shop .com.br Acu Shop Com 2 Cs O Alê está mandando Meio Alê eu vou te colocar Como comentarista aqui Viu Alê Não sei se o Alê Pai De primeira viagem Filho pequeno em casa Mas eu vou te colocar Aqui como comentarista Alê Dizendo que a zaga Do Atlético Está batendo muito Está batendo muito A cabeça Que beleza Agora Parada para Hidratação dos atletas Com 31 45 Também parada Para hidratação Aqui do narrador E faz calor Também ficar falando Aqui não é fácil Alê Fica esperto Aí no intervalo Eu vou te ligar Alê Eu acho que os ouvintes Também vão festejar Aqui Um comentarista Na transmissão Vamos dar uma passada Então pelo futebol Internacional Já que o jogo Está paralisado Aqui Teremos jogos Importantes Hoje Na Itália Que não vai ser Na Itália Vai ser na Arábia Saudita Na Supercopa Da Itália Entre Juventus E Milan Só confirmar aqui Se realmente é estreia Do Paquitá Nos Rossoneri Está começando Como titular O Paquitá Início de partida Lá na Arábia Saudita Também tem o Alexandro E o Douglas Costa E o Cris Na Juventus Desde o princípio Também teremos hoje Copa do Rei da Espanha Tem o Leganese Real Madrid Sevilha Atlético Clube de Bilbao E Atlético de Madrid E Dirona E campeonato francês Nona Connice Nîmes Inant Toulouse Olimpique Lyon Gangamp E Rennes Saint-Etienne E Marseille Então os principais jogos Pelo futebol Internacional Nesta Quarta-feira Os dois times Vão voltando Aos poucos Para O Gramado Ainda não Ale Não comi o Canoli Ainda o Canoli Fica só para o final Uma dica Para quem vier A Javari Algum dia Compre o Canoli No final Porque Você compra um Normalmente vão te dar Uns quatro Canoli Para o pessoal Eles querem fazer a desova Então você vai comprar um Vai ganhar muito mais Então fica a dica Quem vier na Javari Compre o Canoli Apenas no final Do jogo Quando estiver indo para casa Depois de ter tirado foto Toda enrolação Que ali você ganha muito mais Eu nem sei se hoje tem Como A gente entra pela área de imprensa Não tem acesso A área principal Mas acredito que tem O Canoli Ali Porque a tia Fatorar uma graninha Aqui O Atlético pode jogar Do Alejandro Bateu de fora E o goleiro Rebateu Briga por ela O Igor Deu um toque de cabeça Vai sobrar com o Keyes Vai sobrar com o zagueiro Que afasta de lá o perigo O jogo reiniciou O Atlético já foi para cima Até lembrando O jogo do Grêmio Lá em Baruri Que estivemos na segunda Que o Grêmio estava Jogando pior que o CSA No primeiro lance Da reidratação Conseguiu o pênalti Muito discutível Mas abriu o marcador E quase quase O Atlético Repete o expediente Lançamento a frente Buscando o Pedro Afasta de lá A defesa com o Leandro Bola que coul Chega primeiro o Adriano Sobra com o Pedro Pedro vai avançando Pelo lado direito Fez o lançamento na área Afasta lá de novo A defesa do Volta Redondo E a bola sai direto Pela linha lateral É lateral Para a equipe mineira O Pedro foi para a cobrança Mas a arbitragem Manda ele andar Alguns metros Para trás Faz a cobrança A frente Buscando o Igor Chega primeiro Afasta de lá De novo a defesa Do Volta Redondo A toque do Pedro Tomás O Pedro manda a bola Para frente Completa da lida Outro bicão Para frente A equipe do Volta Redondo A toque de cabeça Do Eric Direto pela linha lateral E apenas Reposição Para a equipe Do Rio de Janeiro Quem vai para a cobrança É o Leandro O lateral já cobrado Domina Tenta colocar a bola Na frente O Bambam Vai avançando Da esquerda Para o centro Faz o lançamento Quem fica com a bola A equipe do Atlético Tenta lançar no contra-ataque O Hulk com o Alejandro Domina a bola O número 9 Tem a movimentação Do Pedro Luca Mais à frente O passe foi para ele Só que o passe foi errado E é posse de bola De novo Para a equipe Do Rio de Janeiro Já sai jogando Bola com o Bodão Bodão abre na direita Chamando o Júlio César 35 minutos e meio Do primeiro tempo De novo A bola com o número 5 Centraliza com o Pedro Tomás No círculo central do gramado Manda na esquerda O passe foi muito forte Tenta evitar a saída do Gabriel Pereira Consegue dominar Já no campo de ataque O zagueiro Passando pela primeira vez Para o campo ofensivo Bola com o Leandro Para a infiltração do Caio Mas protege Muito bem o Adriano Toma a frente E vai tentar sair jogando Bola com o Pedro Luca Melhor dizendo com o Bruno Bruno agora sim Com o Pedro Luca Tem espaço para avançar Abriu na direita Com o Igor Reis Se pegar é perigo Mas chega muito bem Na cobertura Toma a frente O Igor Gomes E afasta de lá o perigo E a bola fica Com volta redonda E a Golden Rock Traz a emoção do esporte Para você 36 do primeiro tempo Atlético 0 Volta redonda Também 0 Aqui na Rua Javari Em partida válida Pelas oitavas de final Da Copa São Paulo E amanhã já começam Às quartas Às 7h15 Tem Guarani Figueirense Com transmissão ao vivo Da Gwen Rock Em São Carlos E às 9h30 Eu ia falar ferroviária Mas é cruzeiro em São Paulo Na cidade de Araraquara O marcador Gwen Rock É oferecimento da AcuShop AcuShop Duas décadas de tradição No mercado de materiais Para acupuntura Confira as ofertas A loja no site AcuShop.com.br AcuShop Com 1, 2, 6 Vai de novo Equipe do Galo Não vai mais Prefere recomeçar No campo defensivo Com o Matheus Mendes Então é o tempo De relembrarmos Você pode participar Da transmissão Mande o seu recado Lá no nosso site GoiRock.com Você pode deixar um recado No mural Também no nosso chat Pelo WhatsApp No 1197999 8778 Repetindo 1197999 8778 Também pelas mídias sociais Da rádio Arroba GoiRock No Facebook E Twitter Arroba Rádio GoiRock No Instagram Então fica aí a dica Para você ajudar A fazer a transmissão Na tarde dessa quarta-feira Boa jogada Do Pedro Luca Passou entre três Vai avançando Até a linha de fundo Bateu para o meio Em cima da marcação Do Leandro Que afasta de cabeça A bola vai sair Pela linha de fundo Não Completa dali A defesa do Volta Redonda Quem fica com ela É o Victor Mendes Toca de cabeça para frente O Pedro não consegue Chegar na bola Quem chegou Foi o Pedro Tomás Que testou direto Pela linha lateral É lateral Para o Galo Quem vai para a cobrança É o Pedro Recomeça com o Victor Mendes Aqui a gente não tem Como contar o número de passes Até porque com o microfone Na mão Fica complicado Mas Se eu não me engano Victor Mendes é o atleta Que mais pegou na bola Durante toda a partida O Galo Não muito vertical no jogo Agora sai jogando errado A equipe do Volta Redonda Recupera o Pedro Luca Com o Igor Dentro da área Tenta fazer o corte Na marcação Deixa atrás com o Adriano Não dominou bem a bola Toca curto com o Gabriel Também não Dominou a bola Espirrou o taco dele A bola fica com o jogo Que afasta de lá o perigo Afasta o errado Recupera o Adriano Toca com o Igor Reis Olha para a área Faz o lançamento Buscando Alejandro Deixa a bola quicar Agora corre atrás da bola Revitando a saída pela linha de fundo Domina a bola Número 9 Tem um Hulk ao seu lado Vai tentar fazer o cruzamento Não Bom passe para o Hulk Rodou para o meio Em cima da marcação A bola sai direto Pela linha de fundo É escanteio É escanteio Para o Galo Pelo lado esquerdo Do campo Ofensivo Vamos chegando a 39 minutos Quem vai para a cobrança É o próprio Hulk Se eu não me engano É a primeira vez Que ele não cruzou o rasteiro Para a área Tentou a bola A meia altura Ajeita a bola No quarto de círculo Os dois Zaquiro Já estão no alto Tem o Eric Também tem o Vitor Mendes O Igor Reis ali no meio O Alejandro E resto todo mundo Na entrada da área Agora sim A arbitragem autoriza A bola lançada Pelo Hulk Quem é que sobe Ao Eric de cabeça Furou no alto E afasta de lá o Caio É chance de contra-ataque Para a volta redonda Domina a bola O Bambam Tenta fazer o corte Na marcação Faz o corte Volta de novo com o Caio Só que o passe Não foi bom Recupera o Adriano Adriano com o Pedro Luca Cortou a marcação Passe para o Igor Reis Chega muito bem na cobertura Afasta de lá o Igor Gomes E a bola sai direto Pela linha lateral É lateral de novo Para o Galo Galo com maior posse De bola ofensiva Neste momento da partida Pedro olha para um lado Olha para o outro Espera a movimentação De alguém Aponta para o Igor Reis Se movimenta Recebe a bola número 7 No pé Lumina Tem que escapar da marcação Mas chega Afasta de lá o Bambam Briga para ela o Caio Domina a bola número 18 Corta a marcação Vai avançando Se conseguir sair da marcação Adversário É perigo Mas chegou muito bem O Gabriel Desarmando o adversário Bola sobra com o Bruno Domina a bola Número 23 Abre na direita De novo com o Pedro Luca Tem o Pedro passando Pedro Luca Vem cortando em diagonal Passou pelo primeiro Caio Pede falta Arbitragem para e marca É falta perigosa Para o Galo É falta pelo lado direito Agora foi muito bem O Pedro Luca na jogada É a chance de abrir O marcador aqui No campo do Juventus Já com 40 minutos Desta etapa inicial Ainda sem gols Galo 0 Volta redonda Também 0 Primeira arbitragem De vez contar A barreira Fica conversando ali Com os atletas O Galo Agora sim Toma distância O goleiro Adni Pede 4 atletas Estão na bola O 23 Bruno Ele que ajeita E também O Pedro É o Pedro com a direita E o Bruno com a esquerda Como já dissemos aqui O campo Da Javari é menor Então ajuda Uma falta de longe Vira uma falta Perigosa O arbitragem ali Aponta Para o apeto Toma a sua distância Desnecessária Vai logo o juiz O apeto Essa bola Agora sim Saiu da bola O Pedro Quem vai para a cobrança É o Bruno Bateu por cima Da barreira Bola passa Com perigo Por cima do gol Mas não conseguiu Acertar O destino Certo O número 23 E apenas Reposição Para o goleiro Adni 0 a 0 É o marcador E a Gwenrock Traz a emoção do esporte Para você 41 minutos e meio Do primeiro tempo Atlético 0 Volta redonda Também 0 Pelas oitavas De final da Copa São Paulo De futebol Júnior Ainda hoje A Gwenrock Transmite a partir Da 7h15 Coritiba e Vasco Direto do estádio Do Canindé O marcador Gwenrock Oferecimento da Acu Shop Acu Shop Duas décadas de tradição No mercado de materiais Para acupuntura Confira as ofertas Da loja No site AcuShop.com.br Acu Shop Com 1,2,6 O público Deu uma melhorada Aqui no No com de Rodolfo Cresp Mas As tribunas As tribunas sim Estão lotadas Mas não tem muita gente De pé No que seria geral Aqui O pessoal de pé De frente Atrás o gol Também assistindo o jogo Mas eu esperava Realmente um público Um pouco maior Do que temos Na tarde Desta quarta-feira Vai de novo o Atlético Vai avançando O Pedro Luca Briga por ela O Pedro Tomaz A bola sai pela linha Lateral e arbitragem O árbitro olha Para o assistente Que olha para o árbitro E marca a foto de bola Para a volta redonda Que beleza Na dúvida Vai para o Para onde os jogadores Estão indo Para o ataque Do volta redonda E vai para a cobrança O Leandro Lateral cobrado Agora bubiou A defesa do Atlético Mineiro A bola fica Com o Caio Tenta a tabela Com o Leandro De novo com o Caio Chega até com um toquinho Salvador ali Do Igor Reis A bola sobra com quem? Sobra com o Gabriel Que dá um bicão Para frente Toque do Pedro Tomaz O Caio coloca a bola Na frente Tenta a tabela Com o Romário Belo toque do Romário Ali de futebol Buscando o Leandro Pelo lado esquerdo Tem espaço para avançar Para o lateral Romário chega perto Mas ele toca curto com o Bambam Bem aberto na ponta Tentou de novo com o Leandro Mas foi desarmado Mas foi desarmado pelo Pedro Dá um toquinho O Igor Reis Manda a bola Para o meio Só que o Alejandro dormiu O Alejandro dormiu No meio do campo E a bola volta Com volta redonda Igor Gomes Manda a bola Em frente Domina de costas Contra a marcação O Bodão Tenta a tabela Chega no Romário Domina a bola Número 9 Tem pelo lado esquerdo Dois atletas Olha o que ele faz Toca com o Bambam Bambam faz o corte Manda a bola para a área Toque de cabeça Para quem? Para o Caio Bateu para o meio Pegou a mão Na bola o Caio Volta redonda também Está deixando de fazer Seu papel A defesa do Atlético Continua batendo cabeça 43 Vamos chegando a 44 minutos Bola com o Bambam Passe com o Pedro Tomaz Faz o corte Na marcação Escapa bem Da marcação adversário Passe para o Jô Só que estava em posição Irregular Subiu a bandeira Do assistente Número 1 Senhor Domingos Da Silva Chagas Sem gols Mas o jogo É bom O jogo é bom Aqui Na zona leste Da cidade De São Paulo Bruno faz o lançamento Buscando o Hulk Mas chega a primeira faixa De lá o Júlio César A bola fica com o Caio Domina a bola Número 18 Toca com o Bruno Passe Não foi bom Toca com o Bruno Não toca com o Júlio César É lateral para o Galo Lateral cobrado O Hulk Com o Alejandro Tenta proteger no corpo Afasta de lá a defesa Mas sobra com o Alejandro O passe é com o Adriano Pode tentar o chute Tenta cortar a marcação Não acha espaço Então deixa atrás com o Pedro Recebe a bola número 2 Inverte Chamando a passagem Do Gabriel Gabriel tenta a tabela Com o Alejandro Faz a volta Mandando bem na esquerda Com o Hulk Vai até ali de fundo Pode fazer o cruzamento Para a área Entrou na área Bateu para o meio Afasta de lá Zaga Olha Olha eu não sei Se é uma orientação Do técnico Se é característica Do atleta Mas de novo Ele cruzou por baixo Era só dar um toquinho Por cima ali Que apareceria Sozinho o atleta Do Atlético Mineiro E é de novo Posse de bola Para o Galo 45 do segundo tempo Vamos até 47 Os dois minutos Da parada De hidratação Porque o jogo Foi corrido O jogo é bom Vai de novo Equipe do Galo Bola com o Gabriel Tenta fazer a volta Sem espaço Então tem que Recomeçar de novo Com o Vitor Mendes Vitor Mendes Centraliza com o Adriano Adriano toca curto Com o Pedro Tem a passagem Pelo lado direito Do número 2 O passe com o Igor O Igor tem espaço Domina O toque Foi no contrapé do Bruno Domina a bola O número 23 Deixa atrás de novo Com o Adriano O Adriano tenta a tabela Volta com o número 18 Tem o Gabriel se movimentando Ele abre na esquerda Chamando a passagem Do Hulk O Hulk olha para a área Agora sim Faz o lançamento O tome não errado O Alejandro tenta tomar a frente Então um toque na bola Mas é forte O Igor Gomes Tentou proteger Mas deu escanteio É escanteio Para o Galo De novo escanteio Pelo lado esquerdo Bem à frente ali Dos jogadores reservas O Volta Redonda Que já fazem Aquecimento Parece que não está contente O técnico Neto Colucci com Seu time Vai ter alguma alteração No intervalo E o Bruno vai avançando Lentamente Para colocar a bola No quarto de círculo 46 minutos e 15 Segue 0 a 0 Aqui na Rua Javari Daqui a pouco Teremos o nosso Intervalo Na Goi Rock Arbitragem Autoriza Vai para a Cobrança O Bruno Quem é que sobe Ali no meio Passa por todo mundo Mas segundo a arbitragem Fez A bola fez a curva Por fora E apenas Tiro de meta Para o goleiro Adni Adni que foi decisivo Ali naquela bola Cara a cara Com o Alejandro Fazendo a defesa Tudo bem Com o Alejandro Não pegou em cheio Na bola Mas os dois times Com oportunidade De balançar as redes Nessa etapa inicial E segue 0 a 0 O placar aqui na Javari E final Final de primeiro tempo Jogo disputado Bola na trave Defesa de goleiros Mas A rede Não foi balançada Nesses primeiros 47 minutos Os dois times Vão para o intervalo Sem gols Atlético Mineiro 0 Volta redonda Também 0 Aqui no estádio Conde Rodolfo Cresp Lembrando Nossa programação Continua hoje Daqui a pouco Tem Curitiba E Vasco Direto do estádio Do Canindé E amanhã tem Guarani Figueirense A partir das 7 e 15 da noite Sempre pelo horário Brasileiro De verão No final de semana Começa Pelo menos aqui em São Paulo Começa O campeonato paulista Você vai acompanhar tudo Na Goin Rock No sábado tem São Paulo E Mirassol E no domingo Rodada dupla Juventus e Voto Poranguense Portuguesa E São Bernardo Futebol Clube Agora vamos Vou dar uma música Até para eu Tomar descansada Na voz Fazer o jogo Aqui sozinho Não é fácil E voltaremos Para o Segundo tempo Um pouquinho antes Vamos dar uns 10 minutos De intervalo Daqui a pouco Nós voltamos Então para Atlético 0 Volta redonda Também 0 O Goin Rock Atitude no seu ouvido O Goin Rock O Goin Rock Amém. 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 O Atlético teve uma chance cara a cara do Alejandro, que o goleiro Adni fez a defesa A volta redonda conseguiu acertar a trave, um lindo chute do Caio, quase faz um golaço aqui na Javari A etapa inicial que o Voltaço teve algumas melhores chances do que o adversário Mas jogo equilibrado, jogo bom, jogo movimentado Agora são 4 horas, 1 minuto pelo horário brasileiro de verão O Galo já está de volta posicionado, volta sem alterações O Volta Redonda também, ao que parece, sem trocas Porque já tiveram que fazer trocas antes do início da partida, antes da bola rolar O número 10, Bruninho, acabou sentindo um incômodo durante o aquecimento E o Bruno começou no lugar dele E no Volta Redonda também, o Guilherme foi passado aqui pra gente Há uma hora antes do início do jogo, que ele atuaria como titular Mas não, na hora do aquecimento, quem estava entre os titulares Era o número 15, Pedro Tomás Então, os dois times já tiveram que mudar Antes mesmo da bola rolar E também você pode mandar o seu recado aqui pelo WhatsApp da GoiRock No 1197999-8778 1197999-8778 Também pelas mídias sociais Da GoiRock, arroba GoiRock no Facebook Twitter, arroba Rádio GoiRock no Instagram Também pelo nosso site Mas ainda é novo, a gente está pisando em ovos ali nele Mas dá pra você mandar o seu recado ali Tem um mural de recados Também tem um chat que nós lemos ao vivo Durante esta partida ou durante os outros jogos Você também pode pedir música preferida É só deixar o seu recado que vai pro ar Segunda-feira estreia a nova programação Com mais notícia, não apenas com música Aqui na GoiRock Lembrando também, daqui a pouco tem mais Não tem alterações, hein? A partir das 7h10 da noite tem Curitiba e Vasco Direto do estádio do Carindé E amanhã, 7h15, Guarani e Figueirense Direto de São Carlos Este já pelas quartas de final da Copinha São duas alterações O Voltaço Um é o número 6 Não, o número 5 Estão mudando ali, tá difícil, hein? O número 6 ou o número 5? Quem vai entrar é o número 22 É o Márcio Então, 22 Márcio no lugar do número 6, Leandro E outro é o número 17, Marcos Vinícius No lugar número 2, Júlio César Então, troca os dois laterais O técnico Neto Colucci Vamos aguardar para ver como se saem os atletas Nesta etapa Agora um clima mais ameno O problema aqui é o risco de chuva, né? Porque se cair chuva aqui Estamos todos F3 pontinhos, né? Agora o Volta Redonda ataca para o gol Na Rádio Auleste O Atlético Mineiro ataca para o gol Da Paz de Barros Você que conhece aqui a Javari Aqui a gente fica na cabine oposta, né? Da televisão Se não ia falar que o Atlético ataca para o lado direito De lado esquerdo, melhor dizendo O Volta Redonda para o lado direito O primeiro lance Lá vem aqui o Volta Redonda Com o jogo pelo lado direito Recebe a bola número 7 Espera uma movimentação Já quem fez o lançamento buscando Caio afasta de lá a defesa Voltou com o Bambam Manda de novo com o jogo dentro da área Tenta o corte em cima da marcação Passou Domina, mas só que não tem espaço para o chute Protege, espera a chegada de alguém Toca com o Marcos Vinícius Faz o lançamento na área Passa por todo mundo Evita a saída Não, não consegue evitar a saída pela linha lateral Caio E apenas posse de bola Para a equipe do Atlético Mineiro Volta Redonda chegando com menos de 30 segundos Ao campo ofensivo Mas sem conseguir finalizar o gol Defendido pelo goleiro Matheus Mendes Lateral cobrado pelo Atlético Ganha de novo outro lateral Agora mais à frente Quem vai para a cobrança é o Pedro Tem um toque de cabeça ali no meio do Márcio Tirando o ovo direto pela linha lateral Lateral para o Galo Com o Pedro Vai avançando aos poucos Quase já no campo de ataque Manda a bola buscando Alejandro Deixa a bola quicar Girar contra a marcação adversária Toque de cabeça O Gabriel Pereira Recupera a equipe do Atlético O Bruno Número 23 gira Contra a marcação Abre na direita Para o Igor O Igor vai enfrentar a marcação adversária Vai ali bem no canto A lateral consegue descolar outro lateral Para o Galo Pelo lado direito já Do campo de ataque Claro A gente até esquece do YouTube Mas tem um pessoal lá no YouTube Também acompanhando a partida A gente agradece pela audiência Daqui a pouco a gente dá uma passada lá Ver se tem algum comentário Mas muito obrigado Você que está conosco Nesta tarde de quarta-feira E que o medo aumenta cada vez mais da chuva Aqui na Zona Leste Lateral cobrado pelo Pedro Buscando Alejandro Afasta de lá a defesa Chegou Bem o Gabriel Pereira Afastando de lá o perigo Lateral cobrado Domina a bola Alejandro Ajeita de cabeça Afasta de novo a defesa Volta redonda A bola volta Com o Gabriel Cai Pede falta Arbitragem Não marca nada Chance de contra-ataque Só que o passe foi errado do Bambam A bola volta com o Márcio Vai avançando aos poucos Número 22 Para Faz o corte Se movimenta Pede a bola O Bodão Não sabe o que fazer O Márcio tem que recomeçar Com o Vitor Mendes Mandando com o goleiro Matheus Mendes Dá um bicão de rosca Que fase Com o Marco Marcos Vinícius Faz boa jogada Toca com o Joutento Passe de novo Com o Marcos Vinícius A bola bateu no Hulk Saiu direto pela linha Lateral É lateral para o Volta Redonda Bem aqui a nossa frente Na cabine de imprensa E aí você já tirou uma foto aqui Para depois subir no No YouTube No YouTube não né No Instagram da rádio Agora que vai ter de novo Lateral para a equipe Do Volta Redonda A arbitragem Deu para o Galo Quem vai para a cobrança Número 6 Hulk Andando um pouco para trás A arbitragem Manda voltar Agora sim Fez a cobrança Afastou de lá O perigo A defesa Do Volta Redonda Com o lateral Com o Marcos Vinícius Que acabou de entrar Na partida Posse de bola com o Atlético Manda na esquerda O Hulk Recebe Tenta escapar da marcação Do jogo Vai avançando Tenta a tabela Com o Alejandro Manda de novo com o Hulk Só que o passe Foi muito forte Chega primeiro o Igor Gomes E afasta de lá O perigo Dá um bicão para frente Briga para ela o Romário E dá um toque de cabeça Só que demorou Para chegar ali o Bambam Chega primeiro o Adriano Pega a bola Só que a arbitragem Para e marca a falta É falta para a equipe Do interior Fluminense É falta É falta para o Voltaço Quem vai para a cobrança É o Igor Gomes Olha para o lado esquerdo Faz a cobrança Bola não foi boa Corre atrás da bola O Márcio Tenta evitar a saída Pela linha lateral Consegue Domina Vamos chegando a 4 minutos Dessa segunda etapa Lançamento A frente Buscando a passagem Do Pedro Tomás Dominou Chega a primeira Afasta de lá O Adriano É chance de controlar Aqui do Galo Domina a bola o Bruno Bruno com o Igor Pelo lado direito Tenta cortar a marcação Passa pelo primeiro Manda com o Bruno Centralizado Tenta a tabela com o Igor Entrou na área Rolou para o meio Com o Alejandro Bateu para a Fodão Defendeu o goleiro Mas não pegou bem na bola O número 9 do Galo Após boa tabela Entre o Bruno E o Igor Primeira boa chegada Do Galo Nesta segunda etapa Lavaia Volta Redonda Tentando chegar Ao campo ofensivo Mas pelo menos Fez acordar O torcedor atleticano Aqui nas dependências Do estádio do Juventus Lavaia Volta Redonda Bom passe para o Bambam Mas subiu a bandeira Do assistente Número 2 O senhor William Trufelli Malaquias É posse de bola Para o Galo Vai ser jogando No seu campo defensivo Com o Gabriel Ajeita a bola O Pedro Luca Chegou perto dele A arbitragem Manda ir mais para o lado Esquerdo Momento que tem Os dois Bancos de reservas Todos no aquecimento Os dois técnicos Colocando reservas Para aquecer Quem sabe Entrar daqui a pouco Na partida Lava a equipe do Galo O Igor está da primeira marcação Centralizou com o Bruno Recebe a bola Número 23 Tentou Alejandro A bola bate Em cima da marcação Chance de contra-ataque Do Volta Redonda Recebe a bola Do Bambam Só que aí Fácil para o Romário Estava totalmente na banheira Mas a bola também foi direto Nos pés do goleiro Matheus Mendes Já sai jogando com os seus companheiros E a Golden Rock Traz a emoção do esporte Para você Cinco e meio do segundo tempo Aqui no estádio Conde Rodolfo Crespi Atlético Mineiro Zero Volta Redonda Também zero Em partida válida Pelas oitavas De final Da Copa São Paulo De futebol júnior Quem vencer Encara Curitiba O Vasco Nas quartas de finais Partida que terá Transmissão Da Golden Rock Logo mais direto Do estádio do Canindé Ainda hoje tem Aldax e Grêmio em Osasco Corinthians e Visão Celeste Na cidade de Barueri O marcador Goenrock É oferecimento da Acuchope Acuchope Duas décadas de tradição No mercado de materiais Para acupuntura Confira as ofertas A loja no site Acuchope.com.br Acuchope Com Dois Seis É posse de bola do Galo Pedro toca curto Com Adriano Recomeça no campo defensivo Com Vitor Mendes Manda para o Eric No círculo central do gramado Domina a bola O número 3 Abre na esquerda Chamando a passagem do Hulk Hulk toca curto Recebe a bola O Pedro Luca Vai enfrentar a marcação adversária Vai avançando pelo lado esquerdo São dois atletas em cima dele agora E saiu com a bola e tudo Pela linha Lateral É posse de bola Para o Voltaço O Curioso O Curioso A bela jogada do João Agora colocou a bola na frente Mas depois tocou com a mão na bola Segunda arbitragem na dividida com o Hulk Curioso a gente repete O Atlético já jogou aqui na Javari Mas parece que o Volta Redonda Se deu melhor com o campo Esse campo curto O Galo vai tendo dificuldades Para achar um espaço Na defesa adversária Tem participação aqui do Douglas Também um abraço Para o Douglas Dizendo que vai dar Voltasso hoje Douglas lá de Mauá Um dos bons narradores Bons narradores Que tem surgido aí ultimamente Exigindo sorte Para ele Na sua caminhada Quem sabe aí também Com a Goi Rock futuramente E é posse de bola Para o Volta Redonda Lateral cobrado pelo Márcio Manda a bola para frente Teve um toque do Pedro para trás Mais arbitragem para Marcar falta A bola Ficaria com volta redonda Mas a arbitragem Prefriu marcar falta Falta que será cobrada Pelo Bodão Que beleza Nessa era de Nome e sobrenome do atleta A gente tem um Bodão em campo A bola chega no Márcio Vai fazer a cobrança Sem muita pressa Também o ritmo cai um pouco Das duas equipes Nessa segunda etapa 7h50 Segue 0x0 O jogo aqui na zona leste Da cidade De São Paulo Márcio Vai rodando a bola Na verdade o Gabriel Pereira Agora sim com o Igor Gomes Recebe a bola Número 3 Sozinho no campo defensivo Vai avançando aos poucos Tem bem avançado O Marcos Vinicius A frente Ele prefere inverter Chamando do lado esquerdo A passagem do Márcio Quem chega primeiro é o Caio Ele deixa passar com o Márcio Tenta cortar a marcação do Igor Corta para o meio Centraliza com o Bambam Recebe a bola Número 20 Com o Romário Romário domina de costas Contra a marcação Volta de novo Com o seu companheiro Com o Márcio Vai enfrentar a marcação do Igor Não acha espaço Então prefere trocar com o Bambam Bambam mais centralizado Neste início do segundo tempo Bola com o Bodão Bodão toca atrás Com o Igor Gomes Passe errado Recuperação do Alejandro É chance de contra-ataque Ele toca curto Com o Pedro Luca Vai avançando Número 19 Tem a passagem do Adriano Só que o passe não foi bom Afasta de lá A defesa do Volta Redonda A briga o Igor Gomes Na sequência foi atropelado Pelo jogador do Volta Redonda Por cima Arbitragem para e marca falta É falta para o Galo Pelo lado direito Do campo ofensivo Algumas reclamações De que teria sido Para cartão amarelo Mas a arbitragem Apenas parou E marcou a falta Nove do segundo tempo O Pedro toca curto Com o Igor Enfrentar a marcação Corta para o centro O Igor deixa Atrás A equipe do Galo Com o Adriano Abre na direita com o Pedro Pedro de novo com o Igor Tenta a tabela Toque de letra Mas chega o Volta Redonda Afasta de lá o perigo É chance de contra-ataque Se o Bambam dominar É perigo Mas não dominou muito bem Mesmo assim a bola Continua com a equipe Fluminense O passe Para o Caio Abrindo na direita Para a passagem Do número 17 Do Marcos Vinícius Toca curto com o Jô O Jô tem a passagem Do Marcos Vinícius Faz o lançamento Na área Afasta de cabeça A defesa atleticana Volta com o Marcos Vinícius Dominou errado Afasta de lá A defesa do Galo Chance de puxar De puxar o contra-ataque Tentando avançar O Pedro Luca Foi desarmado Pelo bodão É lateral É lateral Para o Galo Pelo lado esquerdo Do campo Defensivo Já cobrado Pelo Hulk Hulk com o Gabriel Deixou a bola escapar O Bruno Recuperação Do Pedro Tomás Vai tentar de longe Não Chegou muito bem o Gabriel Na cobertura Bola sobra com o Bruno Bruno tenta o drible Faz a volta em cima Da marcação Espera a chegada De alguém Para sair jogando Agora sim Toca curto com o Hulk Hulk olha pra frente Tem o Pedro Luca Pelo lado esquerdo Tenta fazer o pivô Com o Alejandro Chega a primeira faixa De La Zaga A bola sobra com o Jô Sai bem na primeira marcação Mas deixa a bola escapar Volta de novo com o Galo Hulk toca curto O Adriano tem a passagem Do Pedro pelo lado direito Também pede a bola O Igor com a liberdade Daqui a pouco Vem uma alteração Quádrupla no Atlético Mineiro Vamos ver se os quatro Entram de uma vez Nada contente Com a atuação da equipe O técnico Rodrigo Santana E a Gol em Rock Traz a emoção do esporte Para você Dez e meio Do segundo tempo Atlético Zero Volta redonda Também zero Partida válida Pelas oitavas De final da Copa São Paulo de Futebol Júnior O marcador Gwen Rock Oferecimento da Acuchope Acuchope Duas décadas de tradução No mercado de materiais Para acupuntura Confira as ofertas A loja no site Acuchope.com.br Acuchope Com Dois Seis Vai equipe do Galo Pelo lado esquerdo A bola chega Com quem? Com o Hulk Faz o corte da marcação Passa pelo Jovem Cortando para o centro Deixa atrás Com o Vitor Mendes Abre na direita A chama da passagem Do Pedro Pedro ainda mais Na frente com o Igor Igor vai enfrentar A marcação adversária Coloca a bola na frente Tentou um drible Para o lado para o pessoal Para o pessoal Nos acompanhando também No Youtube Lá vai a equipe Do Volta Redondo Passe Não foi bom Na subida do Márcio E apenas lateral Para a equipe Do Atlético Mineiro E agora Vem a alteração Aquele Pacotão De alteração Vamos lá Sai O número 23 O Bruno E entra o 11 E o Neto Também saiu o número 2 O Pedro Mas quem que entrou No lugar do Pedro Só Deus sabe Entrou o Thalisson Número 13 Tem mais duas alterações A serem processadas Só que O Juizão Não subiu a placa Que beleza Entrou o número 16 O Kevin No lugar do 6 Huck Não Quem que saiu Não Huck continua em campo Agora Agora complicou bastante Peraí Saiu o Igor Reis Entrou o 17 Guilherme Só que ainda A gente tem que ver Quem que entrou Quem que saiu Para a entrada do Kevin Vamos Vamos Peraí Vamos lá Saiu Pedro Luca Exatamente Saiu Pedro Luca Então Vai igual Alejandro bateu Por cima do gol Primeira vez Que recebeu Com espaço Número 9 Acabou finalizando Por cima do gol Não pegou bem na bola Por aí Onde eu estou aqui Pedro Luca Então vamos lá Quatro alterações De uma vez No Atlético Mineiro Entraram o número 16 Kevin O número 11 Neto O número 17 Guilherme O número 13 E Talisson Saíram O número 19 Pedro Luca O número 23 Bruno O número 2 Pedro E o número 7 Igor Reis Como que fica o Atlético Agora O Hulk Ele foi adiantado Vai jogar como meia Pelo lado esquerdo Daqui a pouco fala Vai Atlético de novo Alejandro Manda pelo lado direito A bola Com Guilherme Vai enfrentar a marcação adversária Mas chega muito bem A zaga do volta redonda E afasta de lá o perigo Quem vai fazer a lateral esquerda É o Kevin Então o Hulk É adiantado Acho que a principal A única alteração Realmente de posicionamento No resto É tudo 6 por meia dúzia Como diriam os outros Apesar do 6 Ser justamente o que mudou De posição O que faz Lá vai o Atlético Mineiro 14 do segundo tempo Segue 0 a 0 Bola com o Kevin Inverte chamando Passagem do Vitor Mendes Pelo lado direito Domina a bola O número 4 Abre para a passagem Do Guilherme Guilherme vai enfrentar A marcação adversária Faz o lançamento Direto pela linha de fundo Quase surpreendeu O time adversário Só que não E apenas então Reposição Para o goleiro Adni Participando pouco Da partida Até aqui Daqui a pouco Alteração dupla No volta redonda Vamos explicar Aqui a questão Das alterações Acho que já é De conhecimento geral Mas nunca é demais Explicar O técnico pode mexer Quantas vezes quiser Durante a partida Desde que seja Em 3 paralisações Então na primeira O Rodrigo Santana Já fez 4 de uma vez E agora O volta redonda Vai ter a sua Segunda paralisação Outra foi no intervalo Agora vem mais 2 mudanças Um é o número 10 Marquinhos Marquinho Que entra no lugar Do número 7 Jô E a outra É o número 21 João Lino Que substitui Número 21 Bambam Então Marquinhos No lugar do Jô 21 João Lino No lugar do Bambam 4 alterações Para cada lado Na partida Ela vai o Atlético Lançamento Buscando o Hulk Hulk tenta colocar A bola na frente Mas a bola quicou Toma a frente Marcos Vinícius Toma a frente Caipa é de falta Arbitragem para e marca Na chegada do Hulk É falta para o Volta Redonda E a GoiRock Traz a emoção do esporte Para você 16 minutos Do segundo tempo Atlético 0 Volta Redonda Também 0 Hoje é 5 e 15 Atlético Mineiro E volta Redonda Não 5 e 15 Aldax e Grêmio 5 e 15 Aldax e Grêmio 7 e meia Curitiba e Vasco 9 e 45 Corinthians Divisão Celeste Acabei lendo errado Aqui o marcador Green Rock É o oferecimento Da AcuShop AcuShop Duas décadas De tradução No mercado de materiais Para acupuntura Confira as ofertas Da loja No site AcuShop.com.br AcuShop Com dois C's Bem o Ale Aqui pediu para a gente Explicar de novo Como funcionam as alterações Porque ele não entendeu É um pouco confuso Então cada técnico Pode parar Três vezes Para substituir Não importa se vai trocar Um, dois Ou o banco inteiro Ele tem direito A três paralisações Para mudar Para mudar Os atletas Isso já vem De algum tempo Já das categorias De base Também do futebol feminino Que a federação Vem testando isso E agora Também na Copa São Paulo Principalmente Janeiro Segue o jogo E lá vai Equipe do Galo Tentando chegar ao campo De ataque Segue 0x0 A partida aqui Na Roja Vari Bola com o Vitor Mendes Vai avançando Passe É com o Guilherme Recebe a bola Número 17 Vai avançando em diagonal Foi desarmado Mas a bola sobra Com o Adriano Tenta o passe A bola vai votar Com o Guilherme Toquinho curto Lá vai equipe Com o Neto De novo Buscando o Guilherme Chega primeiro Afasta de lá O Pedro Tomás Ficou caído no gramado Pedindo falta Arbitragem Para e marca É falta Para o Voltaço 17 e 40 Aquele vento gelado Aqui na nossa cara A gente agradece Obrigado aí São Pedro Por essa ajuda aqui Está calor Lá vai equipe Do Volta Redonda Vai trocando passes Pedro Tomás Curto com Gabriel Pereira Recomeça com o Ad Chega o Alejandro Em cima dele Pressiona Volta mais uma vez Com o Gabriel Pereira O jogo foi Está sendo bom Mas começa também A cair um pouco De ritmo Aqui Na rua Javarila Vai agora Volta Redonda Agora com um pouco Mais de liberdade Vai avançando Caio pelo lado esquerdo Tenta a tabela Pelo meio Domina a bola Romário de costas Contra a marcação Girar contra o Eric Passa pelo primeiro Mas ainda três jogadores Em cima dele Arbitragem para e marca E marca a falta Para a equipe No Volta Redonda É falta pelo lado esquerdo Alguns torcedores não concordam Se levantam Reclamam bastante Com a arbitragem Falta de longe Tentativa da bola parada De abrir o marcador Aqui no estádio Do Juventus Na zona leste Da cidade de São Paulo Quem vai para a cobrança É o número 22 O Márcio Ele olha para a área Os dois zagueiros já subiram Tem ali no meio O Igor Gomes Também o Gabriel Pereira O Romário Nome de artilheiro Ele que é o principal Goleador da equipe Com dois gols Até aqui na copinha Agora sim a arbitragem Autoriza Vai para a cobrança O Márcio Joga a bola na área Aqui é que sobe O Márcio O Márcio Não fez valer o seu nome Cabeceou direto Nos seus companheiros Que fazem Aquecimento Atrás do gol Boa chance Outra boa oportunidade Para o Volta Redonda Que não soube Aproveitar Aqui no estádio Do Juventus A gente relembra Contra time grande Você não pode desperdiçar Tantas chances Assim Lá vai a equipe do Galo De novo Bola do Gabriel Abrindo na esquerda Com o Kevin Kevin toca curto Com o Hulk Anda para trás Agora sim Vira de frente Faz a inversão de jogada Chamando a passagem Pelo lado direito Do Thalisson Romina a bola Número 13 Se aproxima ali o Adriano Recebe a bola Número 18 Vai avançando o Hulk Do outro lado É que ele faz Tenta a inversão de jogada Com o número 6 A bola quica Tenta chegar primeiro Consegue ganhar de cabeça Coloca a bola na frente Passou pelo segundo Só que adiantou muito Adiantou muito Ao passar pelo Marcos Vinicius E a bola saiu direto Pela linha De fundo É reposição Para o goleiro Adni E a Goi Rock Traz a emoção do esporte Para você 20 do segundo tempo Atlético 0 Volta Redonda Também 0 Pelas oitavas de final Da Copa São Paulo De Futebol Júnior Aqui no estádio Do Juventus Na Moca Zona Leste Da cidade de São Paulo Amanhã dois jogos Pelas quartas de finais 7 e 15 Guarani Figueirense São Carlos E 9 e meia Cruzeiro e São Paulo Em Araraquara O marcador Goi Rock Oferecimento Da Acu Shop Acu Shop Duas décadas De tradição No mercado De materiais Para Acupuntura Confira as ofertas Da loja No site Acu Shop .com.br Acu Shop Com Dois Trabalho Volta Redonda Pelo lado esquerdo Passe para o Márcio Recebe a bola Número 22 Fez lançamento Na área Afasta de lá Defesa Briga por ela A equipe Fluminense Mas quem fica Por último É o Gabriel Domina Manda a bola Tem liberdade Agora para avançar O Neto O círculo central Passe Errado Para o Alejandro Chega primeiro Afasta de lá Zaga Volta Redonda Recupera a chance De contra-ataque Vai avançando O passe É muito forte Buscando o João Lino Domina a bola Pelo lado direito Teste a gente Fazer o cruzamento Dentro da área Número 21 Frente a marcação Do Kevin O passe Mais à frente Lançamento na área Buscando o Romário Chega a primeira Afasta de lá Defesa Sai o gol Errado Gool Do Volta Redonda Cai o camisa Número 18 Cruzamento Do lado direito Parecia Que o Vitor Mendes Tinha afastado Só que a bola Ficou Zanzando na área O goleirão Matheus Mendes Comeu mosca E o Caio Foi mais esperto Para testar Para o fundo Das redes Arbitragem Não marcou falta E o Volta Redonda Festeja Abre o marcador Aqui da Javari Volta Redonda 1 Caio Atlético Mineiro 0 Agora o Galo Tem que correr Atrás do resultado Agora a situação Se complica Para o Galo Que agora terá Que dar o contra-ataque Para a Volta Redonda Que vai avançando Domina A bola O número 21 Vai avançando João Lino Pelo lado direito Toca curto Faz a volta A equipe Do Do interior Fluminense Com Marquinho Centraliza Com Pedro Tomás Pedro Tomás Toca curto Com Marquinho De novo Pode tentar O chute de fora Da área É o que ele faz Bate em cima Da marcação Protege Ganha no corpo Tem pelo lado esquerdo Caio O passe foi para ele Só que muito forte Nas costas Da marcação É posse De bola Para a equipe Do Atlético Mineiro Vem mais uma mudança No Volta Redonda Entra o número 23 O MT Sai o número 9 Romário O Mário Que perdeu Um gol Até que fácil Nesta segunda Etapa Então Acho que o Volta Redonda Tem mais uma mudança Não Já fez as três É que eu não O intervalo Não conta Com parada Tá pessoal Então tem mais uma mudança Ainda para fazer O técnico Neto Colucci Também só tem um atleta No banco de reservas O número 13 O Davidson De resto Já fez todas As alterações Vamos chegando A 24 Lançamento à frente Chega primeiro A faixa de Lomárcio Segunda arbitragem Teve um toque Também ali No atleta No atleta Do Atlético Mineiro Que beleza É posse de bola Para a equipe Interior Fluminense E agora aqui Bate um vento forte Então estou com medo De cair o computador Aqui Do chão Estragar toda Para a fernalha Da Goi Rock É lateral para o Galo Lateral pelo lado direito Lateral cobrado Pelo Talisson Tem todo de ar No meio A bola vai sobrar Com quem? Com o Guilherme Não chega a primeira Afasta de lá Da rumbicão Para a arquibancada O Gabriel Pereira A bola vai parar Nos telhados Ali do Ginásio de futsal Aqui do Juventus Lateral cobrado Pelo Talisson Dentro da área Buscando o Guilherme Afasta de cabeça Domina o Gabriel Pereira E afasta de lá o perigo Só que não tem Ninguém na frente A bola volta com o Eric Domina a bola Número 3 Toca curto Pelo lado esquerdo Com o número 16 Com o Kevin Toca com o Hulk Tenta a tabela De novo com o Kevin Vai avançando Número 16 Tentando passe A frente com o Neto Chega e afasta De lá o perigo Igor Gomes É lateral É lateral Para o Galo O jogo começa a ficar Dramático Para a equipe De Minas Gerais Vamos chegando a 25 minutos Lateral cobrado Bola com o Hulk Domina a bola Número 6 Senta a cortar Para o centro O passo foi curto Para o Kevin Chega e afasta De lá o perigo Marcos Vinícius A chance de contra-ataque Domina a bola O Marquinho Vem avançando Da direita para o centro Bom lançamento Para o MT Subiu a bandeira Eu tenho dúvidas Deste impedimento Mas também Quem chegou primeiro Foi o Matheus Mendes Afastando de lá o perigo É posse de bola Para o Atlético Mineiro E começa a se complicar E a Going Rock Traz a emoção do esporte Para você 25 minutos e meio Do segundo tempo Atlético 0 Volta Redonda Um gol marcado Pelo Caio Aos 22 Do segundo tempo Daqui a pouco eu falo Lá vai de novo a equipe Vitorio Fluminense O passe na esquerda Vai avançando O Pedro Tomás Passa o pé em cima da bola Pedala Tenta cortar para o centro Tem o Marquinho ao seu lado Já se complica Espera a chegada de alguém Ele contra a marcação do Adriano Também chegou o Otález Em cima dele Agora sim ele manda Passa para o Marquinho A bola saiu pela linha de fundo Não, não saiu Domina a bola O MT Deixa atrás Para o chute No Caio Para a defesa Tranquila do goleiro Matheus Mendes Bem posicionado Para fazer a defesa O marcador Going Rock Oferecimento da Acushop Acushop Duas décadas de tradição No mercado de materiais Para a compontura Confira as ofertas A loja no site Acushop.com.br Acushop Com Dois C's Torcedor começa a ficar Impaciente Aqui nas Dependências Da Rua Javari Claro Não digo Maioria absoluta Porque eu não sei Se tem Alguém do Volta Redonda Aqui Acompanhando a partida Mas A grande torcida aqui É para o Atlético Lançamento buscando Alerrando Deu um desvio de cabeça Para o Guilherme Mas chega primeiro E faz a defesa O Adni Sai jogando pelo lado esquerdo A bola com o Márcio Tem espaço para avançar Número 22 Tem o Marquinhos mais à frente Ele toca com o Caio Protege o número 18 Caio pede falta Arbitragem Não marca nada Vai o Atlético Mineiro Bola com o Guilherme Pelo lado direito Faz o lançamento na área Afasta de lá O Igor Gomes A bola volta com quem? Volta com o Hulk Domina a bola Número 6 Contra a marcação do MT Passou com facilidade até A avançando na entrada Na área Chega muito bem Fazendo o corte Marcos Vinícius Bola fica com o MT MT para tentar explicar Para vocês A la Felaine Quando o Felaine Tinha aquele cabelão É o MT ali O cara grandão No meio de campo Com a vasta cabeleira E é falta Para o Voltaço O Igor Gomes Saiu Vai ganhar mais alguns segundos Quem vai para a cobrança É o Adni Pedindo a movimentação Dos seus companheiros E com a saída Do Romário Joga sim O atleta de referência A equipe do Volta Redonda Neste momento Realmente para segurar A equipe do Atlético Mineiro Lançamento A frente do Tarso Buscando o Alejandro Afasta de lá A defesa O Igor Gomes Fica com quem? Fica com o Hulk Domina a bola Número 6 Deixa atrás com o Gabriel Gabriel toca curto com o Adriano Tem a passagem do Tarso Pelo lado direito É o que ele faz Chama o número 13 Para, pensa Volta de novo com o Adriano Tem a chance de fazer a tabela Ele manda mais à frente com o Neto Neto de costas contra a marcação Abre na direita com o Talisson Faz o lançamento Buscando quem? Buscando o Alejandro Na segunda trave De cabeça Testou para fora Não subiu bem A bola caiu do nada Ele tentou se equilibrar no alto Não conseguia a bola direto Pela Ní de fundo E vem mais uma Alteração No galo Sai o número 18 Adriano Pior que eu me perdi aqui Fui ver a besteira Na internet Acabei me perdendo Já confirmo a alteração Entrou o número 15 O Carlos Manuel No lugar do número 18 Adriano O WhatsApp hoje em dia É uma besteira Só atrapalha O nosso trabalho Mas vocês podem mandar Para a gente No nosso O seu recado No nosso WhatsApp Da GoiRock Que é o 119-79-99-87-78 119-79-99-87-78 Pode mandar qualquer coisa É só a gente não ler aqui O que vocês mandarem Lateral cobrado Briga por ela O MT Também briga por ela O Marquinho Conseguiu dominar Reclama de falta Arbitragem Não marca nada Então ela sobra Com o Carlos Manuel Faz o lançamento A frente Buscando a Alejandro Afasta de lá O Igor Gomes 29 do segundo tempo Vai dando volta redonda Volta redonda 1 a 0 em cima Do Atlético Mineiro Voltaço vai avançando Melantino mais uma Surpresa nessas oitavas De final Da Copinha Bola com o Vitor Mendes Pelo lado direito Da defesa Recebe do Eric Vai avançando Toca curto com o Thalisson Thalisson já no campo de ataque Corta para o centro Chega o Carlos Manuel Recebe a bola Número 15 Entre 3 jogadores Sentou o passe Foi desarmado Mas a bola volta com o Galo Mais uma vez Volta com o Vitor Mendes O passe mais a frente Com o número 17 Com o Guilherme Tem liberdade Boa chegada do Thalisson Foi até ali de fundo Bateu para o meio Defendeu o goleiro Boa chegada do Galo Boa tabela Cruzamento rasteiro do Thalisson Era para o Alejandro Mas saiu bem do gol O Adni para fazer a defesa E repõe a bola Onde não tem ninguém Não tem atacante Agora a equipe do Volta Redonda Então a bola fica Com o Vitor Mendes Deixou o Kikari Recua de cabeça Para o goleiro Matheus Mendes E lá vai de novo o Galo Para o campo de ataque Mas antes A Goenrock Traz a emoção do esporte Para você 30 30 do segundo tempo Faltam 15 Para o final do jogo Atlético 0 Volta Redonda 1 Caio Aos 22 minutos Aqui na Rua Javari Pelas oitavas de final Da Copa São Paulo Com o resultado A equipe Do Rio de Janeiro Espera por Curitiba O Vasco Que se enfrentam Logo mais No estádio do Canendé Com transmissão Da Goenrock Bola rola 7 e meia Mas a Goenrock Transmite a partir Da 7 e 15 O marcador Goenrock Oferecimento Da AcuShop AcuShop Duas décadas de tradição No mercado de materiais Para acupuntura Confira as ofertas Da loja No site AcuShop.com.br AcuShop Goal 1, 2, 6 Lançamento à frente Buscando o Thales Uma bola queicou Foi direto Pela linha lateral Agora a arbitragem Para Chama O Kevin E o Marquinho Vai conversar Com os dois Vai passando o tempo Que beleza 31 minutos Segue 1 a 0 Para o Voltaço Lateral cobrado Pelo Márcio Briga no alto Perdeu para o Thales A bola fica com quem? Fica com o Guilherme Cai, pede falta Arbitragem Para e marca É falta para o Galo É falta pelo lado direito Vão subindo Os dois zagueiros O Vitor Mendes O Eric Também tem um Alejandro Ali na área E a chance de redenção Do Alejandro Não entendo Uma grande atuação Até aqui Pode fazer o gol de empate 31 minutos e 40 Quem vai para a Cobrante Seu Neto Já pega a bola Volta todo o time Do Volta Redonda Que tem uma missão clara Nesses momentos finais Apenas se defender 31 minutos e 50 Arbitragem Olha Demorando bastante Seu árbitro Vai para o seu espaço O MT já sai da barreira Vai ajudar Ele que é grandão Na primeira trave Bola lançada Na área Afasta de lá A defesa Bola saiu direto Pela linha de fundo É escanteio E a torcida atlética Finalmente Acorda Quem vai para a cobrança Número 11 Neto Escanteio pelo lado esquerdo Tem 32 minutos e meio Arbitragem Para o jogo Ei Juizão Deixa o jogo seguir Frescura também Gigantesca Agora sim Arbitragem atureza Bola lançada na área Quem é que sobe Passa por todo mundo Sai direto pela linha de fundo Ninguém tocou na bola Reposição Para o Volta Redonda Vamos chegando A 33 minutos Vai dando equipe Carioca Equipe Fluminense Desculpei o pessoal do Rio Vai dando equipe Fluminense 1 a 0 Gol do Caio Marcado aos 22 Deste segundo tempo Repõe a bola O Adni Manda a bola para frente Na direção do Marquinho Ele contra o Thalisson Thalisson é muito mais forte Tentou dominar Deixou a bola escapar O Carlos Manuel Bola volta com o Marquinho Marquinho toca atrás Tenta a tabela Recebe a bola número 10 Tem o João Lina Alberto pelo lado direito Ele abre o lado esquerdo com o Caio Domina a bola número 18 Ele contra a marcação adversária Espera a chegada de alguém Toca com o MT MT coloca a bola na frente MT Grandalhão Vai para a bandeira de escanteio Só que estamos com 33 minutos Está um pouco cedo Deu um belo drible Em cima do jogador adversário Orientando aqui O narrador Mas o passe errado Na sequência É posse de bola para o Atlético Vai puxando o contra-ataque Bola com o Guilherme Recebe a bola número 17 Tentou o corte Passar entre dois Caio pude falta Arbitragem Deu um puxãozinho Arbitragem Não marca nada Aliás sem cartões Sem cartões ainda na partida Bola com o Alejandro No momento que tem um raio de fundo Ele toca com o Guilherme E tem o drible Chega a primeira Afasta de lá o perigo A equipe do Volta Redonda Muito bem com o Gabriel Pereira Aliás grande atuação do número 4 Do Voltaço Até aqui Bola com o Marquinho Deixa atrás com o Márcio Já não tem pressa Essa equipe Do interior Do interior do Rio de Janeiro Bola de um lado com o outro Com o Marquinho Prefere recomeçar Com o Gabriel Pereira 34 e meio do segundo tempo Começa a ficar dramático Para o Galo Bola de novo com o Gabriel Pereira Recebe do goleiro Vai avançando Faz o corte em cima da marcação do Neto Se apresenta Para ajudar o Pedro Tomás Ele dá um bicão para frente Para ninguém Ele deu a bola de presente Para o goleiro Matheus Mendes Que domina com os pés Já deixando de primeira Buscando o Eric Vai avançando o número 3 E já tem caído Um atleta do Volta Redonda Porque provavelmente Será substituído ao Caio O time do Atlético Não manda a bola para fora não Vai para o campo de ataque Domina a bola o Thalisson Vai avançando Ele não sabe o que fazer Na verdade é o Guilherme Agora sim mandando para o Thalisson Vai até além de fundo Mas chegou muito Meu Márcio Cortando a bola A bola sai direto Pela linha lateral Agora vem a alteração O Caio extenuado Caído Pedindo atendimento A vitragemina ali da mão Para ajudar Não dá Não quer nada de atendimento Então vai sair Número 18 Caio O autor do único gol Da partida E entra o número 13 O Davidson Então 13 Davidson No lugar de 18 Caio Então agora Defesa total No voltaço É lateral Vai tentar O Cucabó Equipe do Atlético Bola lançada na área Dividida Afasta de lá O Pedro Tomás Fica com o Eric Eric praticamente um atacante Neste momento da partida A bola volta pelo lado direito O Guilherme tenta o corte Na marcação Continua enfrentando A marcação do Márcio Belo drible Foi até ali de fundo Pode fazer o cruzamento O Razeiro Dominão Deixa o passar Bateu o Gabriel Para fora Mandando no estacionamento Da rua Javari Se tiver ali algum carro No meio A janela já foi para o espaço Boa oportunidade Desperdiçada pelo Galo Que segue atrás O marcador Aumentando o desespero E aí Será que ainda Dá para o Galo Conquistar o empate Vamos aguardar Porque a Goenrock Traz A emoção do esporte Para você 36 minutos e 20 Desde o segundo tempo Faltam menos de 10 10 10 para o final do jogo Atlético 0 Volta Redonda 1 Gol marcado pelo Caio Aos 22 do segundo tempo Aqui na rua Javari As oitavas de final Da Copa São Paulo Momento que o MT Acabou escorregando Com a posse de bola Que beleza Por enquanto Volta Redonda Espera por Curitiba e Vasco Que se enfrentam logo mais No Canindéia A Goenrock Transmite a partir das 7h10 da noite Às 5h15 Tem Aldax e Grêmio em Osasco Às 9h45 Corinthians Visão Celeste Em Baru Eri O marcador Goenrock Oferecimento da Acuchope Acuchope Duas décadas de tradição No mercado de materiais Para acupuntura Confira as ofertas Da loja No site Acuchope.com.br Acuchope 1,2,6 Atlético agora Perdeu uma grande chance Com o Kevin Acertou de novo Mais um telhado Ali A bola acabou até batendo Na ambulância Na sequência Uma passada É uma passada aqui Pelo YouTube Tem o Edivan Souza Jadir Lopes Rafael Luiz A gente agradece Pela audiência A gente está testando ainda Para ver se funciona As transmissões Pelo YouTube Mas também obrigado Você que está aqui Na sintonia da rádio Por aplicativos Ou no nosso site Muito obrigado Vai mais Atlético Mineiro Vem avançando pelo lado direito Vai colocar a bola na frente O Guilherme Só que saiu com bola E tudo É apenas lateral Para o Volta Redonda Que repõe rapidamente E não sei porque Se não tem pressa de jogar Bola com o Marquinho Recebe a bola número 10 Abre na esquerda Com o Márcio Tem o João Lino Mais à frente Recebe a bola número 21 Vai passar o Márcio Ali do lado dele Tem o Marquinho Um pouco mais atrás O João Lino Corta a marcação Não tem ninguém na frente Para, pensa Deixa atrás com o MT MT na esquerda Mais uma vez Bola com o Márcio Faz outra passagem O Felaine No Vale do Paraíba Fluminense Coloca a bola na frente Tenta ganhar Alguns segundos E descola o escanteio É escanteio Para o Volta Redonda O time já sem pressa É o próprio MT Que está na cobrança Trinta e oito minutos e meio Ficam dois atletas Em um risco desnecessário Volta Redonda Porque tem dois Ficadores do Atlético Na frente Não, não são três ali atrás Que ficam na sobra Quem vai para a cobrança O MT Sobe e afasta De lá o Thalisson Vai ficar com quem fica Com o Marquinho Marquinho já manda de primeira Com o MT Com liberdade pelo lado esquerdo O time do Atlético já cansado Já não consegue marcar Com o mesmo afinco Lançamento na área Afasta de lá a defesa Agora é chance de contra-ataque Para o Galo Coloca a bola na frente O Neto vai avançando Com liberdade Então o Alejandro Um pouco mais à frente Toca com o número nove Boa tabela Quem vai receber é o Guilherme Colocou na frente Chega muito bem a zaga Sobrou com quem Com o Alejandro Afasta de lá a defesa Ainda com o Guilherme Girou Mas a arbitragem Para e marca falta Falta em cima Do Pedro Tomás Para desespero De todo mundo Aqui na rua Javari E agora são dois atletas Caídos no gramado Vai gastar todo o tempo possível O time do Volta Redonda Que após abrir o marcador Abdicou totalmente do jogo O técnico tirou seu centroavante Colocou mais um meio campista E como no segundo tempo Não houve parada para hidratação O pessoal aproveita agora Que são dois atletas caídos Um é o Igor Gomes O outro é o Pedro Tomás A maca ali também Sem muita pressa Vai entrando aos poucos No gramado E apenas uma maca E diferentemente Dos estádios novos Aqui em São Paulo A Javari não tem Aquele carrinho de maca Então E a simples maca Com Dois maqueiros O Pedro Tomás Já está de pé Mas ali o Igor Gomes continua caído Pedindo Atendimento Então vamos aproveitar Para rodar aqui O placar pela última vez A Goenrock Traz a emoção do esporte Para você 40 minutos Faltam 5 Para o final da partida Atlético 0 Volta Redonda Um gol marcado pelo Caio Aos 22 Do segundo tempo Aproveitando Uma desatenção Da zaga Atleticana Aqui na rua Javari Outros jogos Desta quarta-feira 5 e 15 Aldax e Grêmio 7 e meia Curitiba e Vasco Com transmissão Da Goenrock 9 e 45 Corinthians Divisão Celeste Ontem Rio Preto 0 Cruzeiro 6 Botafogo 0 Guarani 1 Mirasol 0 São Paulo 3 Palmeiras 1 Figueirense 2 O marcador Goenrock É oferecimento da Acuchope Acuchope Duas décadas de tradição No mercado de materiais Para a compontura Confira as ofertas Da loja no site Acuchope.com.br Acuchope Gol 1,2,6 Vai Atlético Mineiro Talisson Abre com o Guilherme Recebe a bola Número 17 Tem o Neto mais centralizado Ele faz lançamento Buscando o Alejandro Bola passa por todo mundo Quem fica com ela É o Kevin Domina a bola Número 16 Espera a chegada do Hulk Agora sim Chega o número 6 Recebe a bola Centraliza com o Gabriel Vai tentar de longe Não, manda de novo A bola para o Kevin Foi até a linha de fundo Lançamento para o meio Afasta de cabeça A defesa do Volta Redonda Sai direto pela linha de fundo É escanteio É escanteio Para o Galo Vai todo mundo para frente Fica apenas um atleta No campo defensivo Acho que é o Carlos Manuel Torcedor Volta com aquele grito Que ficou famoso Na Libertadores Eu acredito Arbitragem Autoriza Todo mundo no meio do furdunço Bola lançada na área Afasta de lá A defesa do Volta Redonda Fica com quem? Fica com o Marquinho Tenta a tabela Só que a bola bateu Em cima do Kevin Demorou ali para fazer a volta O João Lino Deixa atrás com o Igor Gomes Dá um bicão para frente Onde não tem ninguém Ali foi apenas para gastar tempo mesmo Corre atrás da bola O Carlos Manuel Vamos chegando ao final da partida O jogo fica cada vez mais tenso Aqui na Roja Varia 42 minutos e 20 Bola com o Eric Eric abre na direita Com o Thalisson Thalisson tem o Guilherme A seu lado para fazer a tabela Manda com o número 17 Recebe de novo na frente Número 13 Lumina Ele contra a marcação do Márcio Volta mais uma vez com o Guilherme Pode até tentar o chute Daí Bateu de longe Defendeu o goleiro Teve um desvio do meio do caminho Que quase tirou o goleiro da jogada Mas ele estava bem posicionado E fez a defesa O goleiro Adni E manda a bola para frente Para afastar de lá o perigo Bola de graça Parecendo um gol a gol agora Mandando direto para o goleiro Matheus Mendes 43 O segundo tempo 43 Será que ainda dá para o Galo? Será que ainda dá? Lá vai de novo Atlético Bola com o Eric Eric domina Toca curto Com o Carlos Manuel Já virou atacante de vez O Vitor Mendes ali na frente Ao lado do Alejandro Um bom lançamento para ele Bateu no meio da marcação Sobrou com o Gabriel Vai avançando Passe curto com o Alejandro Gabriel de novo na frente Chega a primeira Afasta de lá o Igor Gomes Bola bate aqui no teto Bem ao nosso lado Lateral cobrado Rapidamente o Atlético tem pressa Bola com o Kevin Tenta fazer o corte na marcação Mas bateu no jogador De volta a redonda Sai direto pela linha Lateral é lateral É lateral para o Galo 43 minutos e meio Lateral cobrado pelo Kevin Deixa atrás com o Eric Eric domina Centraliza com o Carlos Manuel Recebe a bola O número 15 No círculo central do gramado Abre na direita O passe foi curto Mesmo assim chega na bola O Thalisson tenta a tabela Em cima da marcação Adversária do Pedro Tomás Deixa de novo com o Carlos Manuel Faz o lançamento Buscando a frente Toca aqui do Kevin Buscando o Alejandro Tenta ganhar no corpo Fica com o Victor Mendes Atrás com o Gabriel Lançamento buscando o Alejandro Na área Pocicou E ele perdeu a dianteira Afasta de lá Defesa do volta a redonda Direto pela linha Lateral é lateral Para o Atlético Mineiro 44 do segundo tempo Já está bem cansado ali O Alejandro mancando na frente Só que não pode pedir atendimento Tem que ir para o pau 44 e 15 Vamos até 49 Já subiu ali a placa de 4 Arbitragem marcando Lançamento para frente Chega e afasta De lá a defesa do volta a redonda Bicão para frente do Igor Gomes 44 minutos e meio A bola sobra com o Matheus Mendes Domina a bola o goleirão Sai jogando com o Carlos Manuel Pelo lado direito Vai avançando o número 15 Abre na direita Chamando o Guilherme Já tem passagem ali do Tarisson Pela lateral Passe para ele Tenta tomar a frente Passou pelo primeiro marcador Tenta a tabela com o Neto Foi a telha de fundo Bateu para o meio Defendeu o goleiro Adni Outra boa jogada do Galo Pelo lado direito Saiu Providencial Adni É escanteio É escanteio Para o Galo Vamos chegando a 45 Vamos até 49 Escanteio cobrado na área Quem é que sobe Afasta de Lazaga Do volta a redonda A bola sobra Com a equipe Atleticana Com o Eric Deixa atrás Bola com o Hulk Hulk faz o lançamento Na área Passa por todo mundo Corre atrás a bola Vitor Mendes O toque do volta a redonda Vai para trás É de novo escanteio É escanteio Para o Galo O Galo vai para a Lafa Continua acreditando no empate Para levar a partida Para os penaltis 45 minutos e 20 Jogo dramático Aqui na zona leste Da cidade de São Paulo É de novo escanteio Quem vai para a cobrança O Neto Arbitragem autoriza Manda a bola para a área Afasta de lá A defesa do volta a redonda Sobra com o Hulk Pode tentar o chute de fora Cortou a marcação Bateu Longe A bola subiu A bola subiu Subiu bastante Do chute do Hulk 45 e 45 Segue Volta a redonda 1 a 0 Vai conquistando a classificação Aqui na rua Javari Momento tenso Vamos respirar um pouco Agora sim Manda a bola para frente O Agni Toque de cabeça Para frente Mas deu de graça Com o zagueiro Do volta a redonda Gabriel Pereira Tenta a tabela Bola com o Marquinho Agora sim Com o Gabriel Pereira Mas chega primeiro o Hulk Agora não tem mais ninguém Guardando posição Todo mundo correndo atrás da bola MT com o Gabriel Pereira Tanto que o Gabriel Pereira Foi para frente ali E está brincando de atacante Recupera a posse de bola O zagueiro do volta a redonda Tentou treinar em cima do Gabriel Bola volta com o MT Na esquerda com o Márcio Vai avançando O Márcio Para tentar o cruzamento Dentro da área Para Pensa Espera a chegada de alguém Tem o Marquinho Um pouco mais a frente Vai gastar todo o tempo possível Agora sim Pode segurar Posse de bola ali Perto da bandeira de escanteio Não aos 25 Como estavam fazendo Anteriormente O time do volta a redonda Pede o final da partida Mas vamos até 49 Lançamento Buscando o João Lino Afasta o Hulk Para trás Corre atrás da bola O jogador do volta a redonda Mas deixa sair Pela linha lateral A equipe já não tem mais pressa 46 46 e 50 Do segundo tempo Faltam dois Para o final da partida Um momento tenso Todo mundo aqui Na cabine de imprensa Tem até um menininho aqui Comendo um doce aqui Para tentar tirar um pouco A adrenalina da partida Jogo tenso Na Javaria Lateral para a equipe Do volta a redonda Quem vai para a cobrança Número 17 Marcos Vinícius Vai tentar ganhar Todo o tempo possível A equipe do interior fluminense Julino ali Tentou um belo drible Bola passou Domina O zagueirão ali O Gabriel Pereira Que virou meio campista Continua brigando no chão Um volta a redonda Vai assim ganhando Vários segundos preciosos A bola sai direto Pela linha lateral E de novo Posse de bola Para a equipe do Rio de Janeiro O Atlético não consegue Atacar nesses acréscimos E vai sendo eliminado Por enquanto Da Copa São Paulo Lateral cobrado Ninguém foi para a bola Fica com o Marquinho Tenta o passe com o João Lino Briga no alto A bola continua Com volta a redonda Só que subiu a bandeira Subiu a bandeira É posse de bola Para o Atlético Mineiro Que vai tentar O abafo final 47 e 50 Vamos até 49 Lançamento à frente Alejandro passou pela bola Afasta de lá O Igor Gomes Almicão para frente Domina a bola O Matheus Mendes Segura Vai repor a bola Para o campo de ataque Repõe a bola errada A bola volta Com volta a redonda Estamos no minuto Final de partida Vai dando volta a redonda Lançamento para o Marquinhos Caracar com o goleiro Bateu Gol Do volta a redonda Marquinho camisa Número 10 Para colocar Um ponto final Na eliminatória O voltaço Derruba o galo O voltaço Está nas quartas De finais Da Copa São Paulo Marquinho 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 Volta a redonda 2 Atlético Mineiro 0 Agora Só um milagre Evita A eliminação Atlético Mineiro Que ainda continua Correndo atrás Do resultado Lançamento à frente Sai do gol Adni Faz a defesa Final de jogo Na Javari Mais um gigante Fica pelo caminho O volta a redonda Surpreende Elimina o Atlético Mineiro Com gols De Caio E Marquinho Deu voltaço Voltaço 2 Galo 0 Torcedor do Atlético Não acredito O que está vendo Tem muita gente Ali do lado Do posto Para a gente Consegue ver A expressão Do pessoal Apoiado Com a mão Na cintura Realmente Não acreditando No que está vendo E o galo Dá adeus Para a copinha O pessoal até chegou A comentar Que legal seria Uma final Cruzeiro e Atlético Mas já não teremos Uma decisão Mineira Aqui na copinha 50 E o volta a redonda Segue E ainda pode ter Um duelo carioca Um duelo fluminense Melhor dizendo Na próxima fase Já que pode pegar O Vasco E festa Total Dos jogadores Aqui dentro Do gramado Volta redonda Que foi Até melhor No primeiro tempo Teve uma bola Na trave Com o Caio Segundo tempo Já voltou Mais ou menos Sem os dois times Fazerem muita coisa Mas aí O volta redonda Abriu o marcador Aos 22 minutos Cruzamento da direita Pós-rebatida Na área O goleiro Matheus Mendes Ficou paralisado De vez de ir Correr atrás A bola Demorou muito Quando foi Brigou no alto Com o Caio Que foi mais esperto E testou Para o fundo Da sedes Abrindo o marcador Desde então A equipe fluminense Foi toda pra defesa O galo Foi pra pressão Mas não conseguiu Marcar o gol Pelo contrário Pós-rebatida A bola sobrou Com o Marquinho Que cara a cara Com o goleiro Matheus Mendes Mandou para o fundo Da sedes E assim Deu volta redonda 2 a 0 Em cima Do Atlético Mineiro E assim A gente Vê de novo E aqui O comentário Legal da Lê Dizendo que o juiz Queria ser maqueiro Ali quando ele evitou Que o jogador De volta redonda Saísse do gramado De marca Não pode se levantar Eu te ajudo Mas então Final de partida Segue volta redonda E agora fica a dúvida Contra quem Contra a Coritiba O Vasco Você saberá Logo mais Na Gwen Rock A partir das 7 E 10 Mais ou menos 7 e 10 7 e 15 Com o jogo Direto do estádio Do Canindé Aqui nem adianta A gente falar Que vai fazer entrevista Porque aqui A preferência É total da televisão Então nem adianta Também descer aqui Na Javari Para a gente Conversar com os atletas Então a gente Só tem a agradecer A audiência Outra grande audiência Na Copinha Que vocês nos deram A gente fica com esse Momento bonito A festa dos atletas Do Volta Redonda Festejando O Volta Redonda Vai jogar A 7 e 15 No Canindé Mas a gente aguarda Porque tem a questão Se o Corinthians Passar ou não Pode ser que A TV Mude A tabela Mas você saberá Logo que a Federação Divulgue A programação Das quartas de finais Nós já vamos Divulgar na sequência Qual jogo a Going Rock Vai acompanhar Na sexta-feira E no sábado Começa o Campeonato Paulista 7 e meia Rola a bola Para São Paulo E Mirassol Jogo no estádio Do Paquembu Já que o Morumbi Passa por reformas Na Série A1 E no domingo Rodada dupla Da Série A2 10 e meia Aqui mesmo na Javari Tem Juventus E Votopuranguense Votopuranguense Para quem não sabe Foi campeã da Copa Paulista Vai disputar a Copa do Brasil Em 2019 E às 4 horas Portuguesa Na sua missão Inglória De voltar à elite Contra o São Bernardo Então é isso pessoal Agora sim 4 horas 58 minutos A gente vai dando Adeus A Teletubbies mesmo Hora de dar tchau Muito obrigado Pela audiência Você que gosta de Rock and Roll Pode ficar curtindo Nosso programa São musical E voltem A partir das 7 e 10 Com Curitiba E Vasco Direto do estádio Do Carindé Going Rock Atitude No seu Ouvido No seu Ouvido Do Carindé Ouvido Obrigado.